Bem-vindos ao canal da Enagro. Em instantes, iniciaremos mais um evento. Mas você conhece a Enagro? Somos a Escola de Governo do Mapa. Nossa missão é oferecer programas de desenvolvimento e aprendizado de excelência. Nossos pilares são capacitação, competência e conhecimento. E para ficar ainda mais por dentro, acessa o nosso ambiente virtual e o nosso perfil no Instagram. Olá, bom dia a todos. Eu sou Ana Lúcia Viana, diretora do Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal. E hoje estamos aqui para esse evento, que é uma capacitação para os profissionais do CIF em diagnóstico diferencial de peste suína africana, peste suína clássica e os demais diferenciais dessa doença. Desde que a gente começou a ter alguns focos na América Central, se tornou muito importante esse tema, principalmente, especialmente, para a produção de suínos. Então, o objetivo dessa capacitação hoje é que a gente possa harmonizar os procedimentos de possíveis identificação de casos, da vigilância, manter a vigilância, para que a gente não tenha ação desproporcional em caso de uma suspeita não fundamentada. Então, hoje aqui a gente vai ter a participação da equipe do Departamento de Saúde Animal, ao que eu gostaria de agradecer a disponibilidade de poder fazer essa capacitação para a nossa equipe do CIF e também para a equipe do DIPOA, que está sempre trabalhando bastante para que a gente consiga trazer cada vez mais informação para vocês que estão aí na ponta, para vocês que estão aí no CIF e para que a gente tenha clareza nas ações que devem ser adotadas quando a gente se deparar com algum tipo de suspeita. Então, que vocês possam aproveitar bastante esse evento. Ele vai ficar gravado e, em caso de dúvida, ele vai poder ser consultado novamente. Vou passar agora a palavra para a Carla, para a Karine, que está aí organizando esse evento. Bom dia a todos. Bom dia, Ana. Obrigada pela sua presença, pelas suas palavras. Muito obrigada. Bom dia a todos os participantes. Sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Carla Suzana Rodrigues. Eu sou a Auditora Fiscal Federal Agropecuária do Departamento de Inspeção de Produtos de Origina Animal. E hoje eu seria a moderadora nesse evento de capacitação. Então, esse evento é sobre peste suína africana, peste suína clássica e seus diferenciais. O objetivo é promover a capacitação de servidores do Serviço de Inspeção Federal para o reconhecimento de sinais clínicos e achados de necropsia, visando aumentar a sensibilidade e a especificidade da vigilância das síndromes hemorrágicas nos abatedores piloríticos sob inspeção federal. A nossa programação para hoje conta com quatro palestras. Na primeira, nós teremos o Guilherme Taqueda, que falará sobre o Plano Integrado de Vigilância de Doenças dos Suílios. Em seguida, o Nilton Antônio de Moraes abordará a preparação e resposta às emergências zoolossanitárias. A terceira palestra será com a Ângela Marasquim, que falará sobre síndromes hemorragens, procedimentos a serem adotados pelos SICS, frente às suspeitas fundamentadas de peste suína clássica e peste suína africana. E, por fim, teremos uma palestra com a Janice Zanella, sobre peste suína africana e medidas de biosseguridade nos filoríticos. Então, algumas orientações gerais para os participantes. Ao final dessas quatro apresentações, nós teremos um momento com todos os palestrantes para responder perguntas enviadas por vocês no chat. Então, procurem reservar o chat para fazer essas perguntas. Uma sugestão é que vocês anotem as suas perguntas, pois elas podem ser respondidas já nas palestras seguintes. Mas, se elas não tiverem sido respondidas ou se permanecerem as dúvidas, pergunte, aproveite no momento. Para facilitar a identificação das perguntas, utilize a hashtag pergunta. Assim, nós identificamos com mais facilidade aqui na seleção e nas respostas. No chat, nós contamos com uma equipe de colaboradores, com apoio de alguns colegas, que estarão respondendo as perguntas em nome da ENAB. Então, pela Embrapa, está nos ajudando o Marcos Antônio Zanella Mores, pelo DSA, nós temos o Milton Nascentes Galvão, e pelo DIPOA, nós temos a Fernanda Neves. Nós também agradecemos o Carlos Frederico Magrath Jr. e o Antônio Rota, pelo apoio na preparação desse material, o material do evento. O acesso a esse evento de capacitação, ele foi dado apenas para os servidores que realizaram uma inscrição prévia. Então, por favor, não esqueçam de assinar a lista de presença no APA da ENAB, para obter o certificado de participação. Posteriormente, esse vídeo será disponibilizado no canal da ENAB no YouTube. Ele será público para acesso a qualquer pessoa que tiver interesse. Então, vamos às palestras? Nosso primeiro convidado é o Guilherme Zahra Taqueira, que falará sobre o plano integrado de vigilância de doenças de suíde. O Guilherme é médico veterinário, graduado pela Universidade Estadual de Londrina, especialista em reprodução e medicina de animais de produção pela Universidade Estadual de Londrina. Ele trabalhou na Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento do Paraná, e na Companhia Integrada de Desenvolvimento da Agricultura de Santa Catarina, e atualmente é a Auditor Fiscal Federal do Efeitorado, chefe da Divisão de Sanidade dos Surinos do Departamento de Saúde Animal e do Mapa. Bom dia, Taqueira. Tudo bem? Bom dia, cara. Tudo bem? Bom dia, bom dia. Seja bem-vindo. Obrigada por estar aqui conosco. E agora eu passo a palavra para você. Ok, Carla. Obrigado pelo convite. Agradeço ao Dipoá pelo convite. É um prazer aqui fazer essa interação com os colegas do Serviço de Expressão. É muito importante essa interação com o Serviço de Defesa Sanitária Animal com o Serviço de Inspeção. Então, eu fui convidado hoje para falar aqui sobre o Plano Integrado de Vigilância de Doenças dos Suínos. Ele foi publicado recentemente. Entrou em vigor agora em agosto. E houve uma alteração, né? Algumas alterações aí no sistema de vigilância para a pessoa clássica do Brasil. E aí a gente englobou outras doenças também nesse sistema de vigilância. E é o que a gente vai falar aqui hoje, tá bom? Deixa eu só mudar aqui. Beleza. Então, essa é a cara do Plano Integrado de Vigilância, né? Ele está lá no nosso site. Ao final da apresentação aqui, a gente vai deixar o nosso site para todos que queiram ler e consultar ele na íntegra, tá? Mas o que é, então, o Plano Integrado de Vigilância de Doenças dos Suínos, né? Então, é a revisão e a consolidação do sistema de vigilância para a PSC na clássica, né? Então, nós tínhamos duas normas que legislavam sobre o sistema de vigilância para a PSC. Que é a norma interna 05 de 2009 e a norma interna 03 de 2014. A norma interna 05 de 2009 tratava da vigilância em suínos domésticos, né? E a 03 de 2014, em suínos asselvajados. Então, é um plano de vigilância que integrou outras duas doenças, né? A peste sinal africana e a PIRS, a Síndrome Reprodutiva e Respiratória dos Suínos, tá? Então, esse plano, ele foi publicado pelo Ofício Circular 79 de 2021, né? E foi a instrução normativa que embasou ele a IN47 de 2004, né? Que publicou aí o Programa Nacional de Sanidade dos Suínos. Tá bom? Então, são algumas informações iniciais aí para a gente começar a nossa apresentação. Então, esse plano integrado, ele foi baseado em fatores de risco, né? Então, a gente direcionou a vigilância ao risco, escolhendo propriedades que a gente considera de maior risco, tanto da sumicultura tecnificada quanto da sumicultura não tecnificada. A gente traz uma maior sensibilidade ao sistema de vigilância com o menor número de amostras, né? Porque ele é baseado em risco. Essa primeira versão do documento foi avaliada e recebeu contribuições aí de diversas partes interessadas, né? Então, ao todo, nós tivemos aí cerca de 420 contribuições do Serviço Veterinário Oficial. E ele foi distribuído aí aos CIPOAS, né? A gente recebeu contribuição da Embrapa, a DCS, a BEGS, a DPA, laboratórios. Então, teve uma grande interação aí entre os atores envolvidos. Bom, e por que a gente fez a revisão da norma interna 05 de 2009 e a norma interna 03 de 2014, né? Então, a gente tinha altos esforços de vigilância, mas só que a amostragem não era baseada em risco. A testagem era só para peças na classe. Então, a gente testava muitas amostras, né? Quem trabalha aí em frigorífico aqui, abate reprodutores, sabe bem, né? Então, a gente tinha aquela colheita de um reprodutor por carga, né? Que hoje não é necessário mais, porque a norma interna 05 foi revogada. Mas a gente colhia muitas amostras, né? E como não era uma vigilância baseada em risco, a gente testava muito e não tinha uma sensibilidade adequada do sistema de vigilância. Esse sistema de vigilância, ele estava muito concentrado na região sul e em parte do sudeste, né? Então, nós temos os maiores rebanhos na região sul e é natural que se tivesse concentrado lá. Mas a região sul estava fazendo muito além do que deveria, né? Então, a gente tentou corrigir isso aí também. E as regiões de pouco, de maior risco, né? Por exemplo, as regiões lá que estão na divisa com a zona não livre do Brasil, de peças na clássica, elas estavam pouco representadas, né? Então, a gente também tinha gatilhos de mortalidade muito concentrados na região sul. Então, nós tínhamos aqueles gatilhos de mortalidade, principalmente na terminação, que eram notificados, né? Se chegasse a 9% de mortalidade na terminação, o colega da iniciativa privada teria que notificar o serviço de defesa e a gente faria lá uma investigação na propriedade, tá? A gente também promovia estudos transversais em criatórios a cada dois anos, né? Então, e um alto número de amostras, eram 320 propriedades por estado, né? E envolvia muitas amostras. Colheita de abatedores concentrados em alguns CICs e CICs, em algumas WEPs. Então, como eu falei, né? A gente tinha a colheita de reprodutores, né? Mas ela não era representativa porque tinha muita repetibilidade de propriedades, né? E, com isso aí, demonstra que não tinha um planejamento direcionando essa amostragem. E a gente vai entender mais pra frente isso aí. Uma alta amostragem de GRC. Pra quem não sabe, GRC são grandes reprodutores suídes certificados, né? São estabelecimentos de menor risco. E a gente testa muita, muita amostra em GRC. Inspeção de estabelecimentos, né? Uma inspeção clínica sem um protocolo padronizado. Então, eu ia lá e olhava taxa de mortalidade. Outro colega não ia na propriedade e não olhava taxa de mortalidade. Um aferia a temperatura, o outro não aferia a temperatura. Enfim, a gente tentou padronizar também essa vigilância dentro dos estabelecimentos. Eu trouxe alguns dados de 2019 aqui. Porque, vamos dizer, foi o último ano normal antes da pandemia, né? Então, antes, dados de 2018, 2017, eram muito parecidos com esse. Então, só pra exemplificar aqui, ó, os gatilhos de mortalidade. Nós recebíamos 943 gatilhos de mortalidade por ano. E a gente ia a 943 propriedades, né? Então, o sistema, ele estava muito sensível. Por que eu digo isso? Porque a gente ia em 943 propriedades dessas, dificilmente a gente faria um caso provável, né? Com coleta de amostras de vísceras, né? Então, a gente ia até os estabelecimentos, descartava aquela suspeita, mas, mesmo assim, colhia soro, somente soro, 20 mil amostras, né? Então, era um custo alto, muito alto para o serviço de defesa. E a gente está... é um contrassenso, né? Eu descartei a doença, a possibilidade ocorrência da doença, mesmo assim, eu colho a amostra de soro para o meu sistema de vigilância. Então, a gente buscou tirar esses contrassenso aqui do sistema de vigilância. Então, ele foi baseado aqui no... Teve alguns materiais que a gente se baseou, né? Não foi na nossa cabeça. Então, a gente pegou... Constrou o material da FAUS, do EPS, da OIE, fez uma revisão de literatura para construir aí um plano robusto. Só para a gente harmonizar alguns conceitos aqui, então, temos aqui a vigilância passiva, né? Que é a notificação espontânea de suspeito, de doença de notificação obrigatória. Então, é feito pelos diversos fatores do sistema de vigilância. E é o componente mais importante para a gente fazer a detecção precoce das doenças. Então, o produtor, ele tem que saber o que é a doença, né? O responsável técnico tem que saber o que é a doença. O caminhoneiro tem que saber o que é a doença. Para ele, quando identificar os sintomas, ver um animal doente, ele saber que tem que ir ao serviço de defesa e notificar. Então, esse é um dos principais componentes aí da vigilância passiva, né? É do... Para ser transformados aí em carne, produtos, enfim. Então, a gente considera que esse seja um componente da vigilância ativa. Embora seja tardia, né? Porque se a gente identificar ali um animal com um frigorífico, um caso provável dentro do frigorífico, quer dizer que lá no campo deu tudo errado, chegou no frigorífico e a gente, o colega da inspeção, pegou esse caso provável lá. Então, embora seja tardia, mas aí está dentro do nosso sistema de vigilância ativa, ok? O propósito dos... Resposta às emergências, otimizar o uso de recursos humanos e financeiros, proteger a sumicultura e economia nacional e garantir a certificação para acesso aos mercados. Então, nós temos aí a condição de zona livre de infestina clássica, né? Nós também temos a condição de livre de país livre de peste fina africana, embora não haja reconhecimento pela OIE, e país livre de PIRS, tá? Embora também não haja reconhecimento oficial pela OIE, mas a gente nunca notificou casos aí de PIRS e a peste fina africana a gente erradicou lá em 1984. Bom, os objetivos. Fortalecer a capacidade de detecção precoce de casos de peste fina clássica, africana e PIRS, e demonstrar ausência, né? Aí entra a importância de demonstrar a ausência da PSC, PSA e PIRS nas populações de finos domésticos e as selvajadas, né? Então, a gente vai demonstrando isso, a gente consegue aí galgar novos mercados e manter os mercados que a gente já conquistou. A população-alvo desse plano de vigilância são os rebanhos tecnificados, né? E aqui entram somente as GRC, a UPL e os ciclo completos, onde a gente tem animais adultos. A suinocultura tecnificada, a gente vai fazer a vigilância na suinocultura que tem um comércio local e não vai fazer na subsistência. E os finos selvajados complementam aí essa população-alvo, né? Que são os javalis. A gente tem aí também um sistema de vigilância específico para eles, né? Até, contando com a Embrapa também, um projeto de pesquisa da Dra. Virginia Santiago, que conduz um projeto de pesquisa em suinocultura selvajada, complementando aqui a nossa população-alvo para a vigilância. E esses são os componentes. Nós temos cinco componentes dentro do nosso sistema de vigilância. O que é um componente do sistema de vigilância, né? É uma atividade que gera dados. Então, a gente pode ter um único ou vários componentes dentro do sistema de vigilância. No caso, para o plano integrado de vigilância de doenças dos filhos, nós temos cinco. Ok? Eu vou falar aqui, mais especificamente, do componente 4, que é a inspeção em abatedores, e aí é o relacionamento do serviço de defesa com o serviço de inspeção, né? Que a gente quer trazer aqui hoje. Então, conforme eu falei, faz parte de um componente do sistema de vigilância ativa, né? Nós temos aí cerca de 40 milhões de suínos abatidos ao ano no Brasil. Então, é uma oportunidade para a gente detectar aí casos suspeitos, casos prováveis e há doenças dentro do frigorífico. Então, nós temos diversas doenças confundíveis, né? Com uma sintomatologia, uma clínica confundível com a PSC e com a PSA. A Ângela Marasquim vai abordar esse tema melhor. Mas aqui eu trouxe algumas figuras aqui, umas imagens, né? Para a gente refletir, né? Então, nós temos aqui casos de erizipela, né? Uma sangria mal feita. Então, a gente tem que ter esse discernimento e conhecimento da epidemiologia da doença, né? E de outras doenças diferenciais também, na hora da avaliação antipós-morte, para que a gente tenha um diagnóstico assertivo. Eu vou dizer um diagnóstico assertivo, porque a gente vai, se a gente tiver esse diagnóstico assertivo, a gente vai assonar todo o sistema, né? De uma forma assertiva, né? De uma especificidade muito alta, tá? Então, eu não vou entrar aqui, não vou abordar nada sobre a epidemiologia, sobre as lesões, porque a Angel vai fazer isso na apresentação dela. E qualquer dúvida, a gente pode complementar aí, assim como a doutora Janice Zanella também vai abordar um pouco desse tema na apresentação dela. Mais aqui. A inspeção antipós-morte pode detectar a presença de sinais clínicos e lesões patológicas e direcionar ações de vigilância nos estabelecimentos de origem dos suídes. Em caso de detecção de lesões compatíveis com PSC, PSA e PIRS, o serviço de inspeção oficial deve comunicar o serviço de saúde animal para realizar a investigação clínica epidemiológica e laboratorial. Aqui, sempre dá alguns questionamentos, né? O colega que está fazendo a inspeção sanitária, ele também é veterinário. Por que ele não pode fundamentar um caso? Por que ele não pode detectar um caso provável? Então, eu acho que aqui são dois papéis distintos, né? Então, o colega da inspeção, ele detectou um caso suspeito, ele tem que chamar o serviço de defesa. Por quê? Tem toda uma investigação por trás, né? Então, a gente tem que ver por onde aquele lote andou, de onde ele veio. Uma doença sempre vem e vai para algum lugar. Então, é uma investigação completa, não é uma investigação só no crime uríaco. Então, a gente tem que ter essa fundamentação do colega que está trabalhando no serviço de saúde animal. Então, tem que ter essa interação, né? Então, é importante que todos os colegas que trabalham no CIF, lá nas IEFs, né? Tenham o conhecimento do colega que trabalha lá na OVL, que é a unidade veterinária local. Tem que ter essa interação, esses dois atores têm que se conhecer para que haja uma, como houver aí uma notificação, haja essa facilidade de comunicação. Então, reforçando aqui, com a publicação do plano integrado de vigilância e doença dos suínos, nós suspendemos as colhetas de amostras e reprodutores de descarte. Aquela ação, como de um caminhão, com uma carga de reprodutores, e quem trabalha em júri de reprodutor de descarte e suíno, sabe que a gente fazia isso, a gente colhia um reprodutor por carga. Nós não vamos fazer mais isso. Eu vou passar muito rapidamente depois como que a gente substituiu essa amostra, tá? E a gente suspende a obrigatoriedade da notificação por aumento das taxas de mortalidade. Eu recebi muitos questionamentos de colegas, né? Falando, o colega da iniciativa privada não precisa mais notificar a mortalidade, a gente está tirando a responsabilidade dele. Não, muito pelo contrário. Estava ficando muito cartorial. O colega da iniciativa privada, se desse 8,5% de mortalidade, ele não notificava, mas estava com 8,5% de mortalidade, com pneumonia, diarreia, amontoamento. Quer dizer, ele estava associando o gatilho da mortalidade com um caso provável. E não é isso que a gente quer. A gente quer que ele tenha a responsabilidade de notificar independente da mortalidade dos animais. A mortalidade pode ser um sinal? Pode ser um sinal. Se tiver lá 50% de mortalidade, 10% de mortalidade, num período curto, 48 horas, 24 horas, sem nenhum outro sinal, isso é um sinal de pérsula clássica, é um sinal de pérsula africana. É a obrigação dele notificar. Então, a gente não tirou a responsabilidade dele. A gente colocou mais responsabilidade no colega, porque ele não só fica cartorialmente, notificando, notificando, porque atingiu aquele gatilho de mortalidade. Outra coisa, muitas vezes, a mortalidade acontecia lá no começo do lote, lá quando os suínos eram alojados, saindo da creche, entrando na terminação, ocorria mortalidade nesse período inicial, e ele só notificava no final do lote, quando estava todo mundo bem, sadio. Se fosse uma doença de alto poder de fusão, essa doença já teria se espalhado para vários locais. Beleza? Então, outras dúvidas frequentes. Eu separei algumas aqui, alguns questionamentos que a gente tem recebido. A norma interna 05 e 03 ainda estão vigentes? Não, elas não estão vigentes. Elas foram revogadas pelo ofício circular I-79, baseados na IN47-2004, que publicou o Programa Nacional de Sanidade de Suínos. É necessário colher um reprodutor por carga de suínos enviados ao abate? Não. A gente acabou com esse procedimento. Não é necessário mais colher um reprodutor por carga de suínos que chega ao frigorito. É obrigatória a notificação por aumento na taxa de mortalidade ao SBE? Também não. Agora, a gente tem que dissociar algumas coisas aqui. Se lá no boletim sanitário essa for uma informação importante, então ela tem que estar lá. Houve mortalidade de X% lá no início do lote. Então, o que a gente tem que deixar claro é se o colega da iniciativa privada ou o produtor tem que notificar casos suspeitos de péssina clássica, péssina africana, PIRS, doença de algéssica ou qualquer outra doença que seja aí de notificação. Então, como fica a notificação de casos suspeitos pelo CIF ou qualquer outro cidadão? Então, a gente tem uma ficha técnica que a gente tem uma definição de casos suspeitos, que é um suíno doméstico ou salvajado com sinais clínicos ou lesões compatíveis com o PSA. Aí entra a importância do colega ter o conhecimento, do produtor ter o conhecimento do que é a doença, associado ou não ao aumento das taxas de mortalidade. Então, a taxa de mortalidade pode ser um componente dessa notificação. O que devo fazer? Aqui é o colega do CIF perguntando. O que devo fazer é o deficiar um caso suspeito durante a inspeção sanitária, anti-pós-morte. Então, a gente deve entrar em contato com o Serviço de Saúde Animal, lá da UVL, para que ele possa fazer o atendimento e a investigação clínica, epidemiológica e laboratorial, se necessário. Beleza? Posso escolher material para diagnóstico se houver dúvida em um caso suspeito? Não. Então, assim, a gente tem que chamar o colega lá para que ele faça os procedimentos. Então, o Serviço de Defesa deve comunicar ao Serviço de Saúde Animal para realizar a investigação clínica, epidemiológica e laboratorial. Algumas vezes, a gente já recebeu aqui num passado, num passado até recente, algumas amostras de soro enviadas pelo colega da inspeção ao LFDA, ao laboratório. Quer dizer, o colega teve uma suspeita, ele falou assim, ah, eu não sei se é peça suína clássica, eu vou colher sangue total, eu vou de sorar e vou mandar lá para o LFDA para ele fazer uma... para fazer um ELISA, tá? Não pode fazer isso, pessoal. Por quê? Porque somente o soro, ele não dá o diagnóstico, né? A confirmação de caso é por PCR associado à clínica ou isolamento viral. Então, a gente tem as definições de caso no que é um caso. Então, se esse porventura, esse soro chega lá no laboratório e dá uma astrologia positiva, a gente vai ficar na mão com a astrologia positiva sem saber e vai atrapalhar muito a investigação. Então, a gente não deve fazer isso. e onde eu posso acessar o plano integrado de vigilância de doenças do suíço? E as fichas técnicas, né? Da PSA, PSC e PIRS. Nós temos também PIRS, doença de algéss que lá. Então, está tudo aqui no nosso site. Ele está bem completinho lá. Convido a vocês a acessarem lá, tá bom? Só para finalizar aqui e falar um pouquinho dos outros componentes, né, pessoal? Então, lembra que eu falei que não é necessário mais escolher um reprodutor por carga? Por quê? Nós vamos até as propriedades escolher essas amostras direto lá na propriedade. Então, como eu falei, a gente baseou essa vigilância em risco, né? E o que a gente quer fazer com isso também? Levar a informação para o campo, levar a informação para o produtor, o que são as doenças da vigilância, o que deve ser notificado, né? Como uma forma de educação também. Então, cada pontinho desse é onde a gente vai fazer a vigilância sorológica. Nós vamos lá colher o soro dos animais e mandar para o laboratório. E aqui é uma inspeção clínica. Não são os mesmos estabelecimentos, né? Então, a gente vai fazer uma vigilância sorológica, né? Tem um componente, que é o componente 1 da vigilância sorológica, o componente 2, que é da vigilância clínica, né? E, ao final, a gente vai ter esse cenário, né? Da vigilância no Brasil. Vigilância clínica e sorológica. Lembrando aqui, ó, que vocês estão vendo que elas estão restritas aqui, né? Nessa área aqui, composta por 16 estados. Que é a zona livre de PSC, tá? A gente não estendeu porque essa zona aqui, ela não é livre de PSC, né? E poderia aqui, a gente está adotando outras medidas, tá ok? Mas a gente vai, o plano é previsto para fazer sorologia para PSC na clássica, PSC na africana e PIRS. Investigações de casos suspeitos, né? E impropriedades. É um componente também do nosso sistema de vigilância que a gente vai avaliar. Aqui eu trouxe algumas fotos reais de PSC na clássica e PSC na africana, mostrando que o diagnóstico clínico, né? Não é possível, então a gente precisa do apoio laboratorial, né? Mas para a gente investigar esses casos suspeitos, como eu falei, o produtor, o transportador, o médico veterinário da iniciativa privada tem que conhecer muito bem a doença, tem que saber do fluxo da informação, tem que saber que tem que comunicar o serviço de defesa para a gente conseguir fazer esse trabalho e fazer realmente uma detecção precoce. E o último, aqui o componente 5, né? Que é a sorologia de ensinos selvajados. A gente tem aí também esse componente, conta com a participação de caçadores autorizados pelo IBAMA para a captação dessas amostras, né? Não é o serviço que faz, é um serviço de parceria entre o serviço de defesa sanitária e os caçadores com vistas aí a agregar sensibilidade ao nosso sistema de vigilância. Era isso, pessoal. Espero não ter estourado meu tempo aí, Carla. A gente vai aguardar as perguntas aí ao final de todas as apresentações. Agradeço aqui o Newton Nascente Galvão, meu parceiro de equipe aqui. A gente não faz nada sozinho e a gente conta com outros colegas também dos estados aí fazendo o trabalho. Ok? Obrigado e até mais. Obrigada, Guilherme. Muito obrigada. Boa apresentação. Obrigada também ao Newton, né? Para o apoio que a gente dá aí. Então, agora eu convido para o nosso segundo palestrante, que vai ser o Newton Antônio de Moraes. Ele falará sobre a preparação e resposta às emergências ou sanitárias. O Newton graduou-se em veterinário e convidou o mestrado em sanidade animal em 2001 na Universidade Federal de Goiás. Ele exerceu atividades na Secretaria de Saúde do estado de Goiás no controle de endemias. Foi consultor do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento na área de raiva animal no Ministério da Saúde. Em 2002, ele ingressou no MAPA, onde atuou no Programa Nacional de Erradicação da Fébrica de Aptosa. Também trabalhou com a avaliação da performance dos serviços veterinários na sede da Organização Mundial de Saúde Animal. e atuou na Supervivência Federal de Alicônia de Goiás e atualmente é o coordenador de emergências ou sanitárias do Departamento de Saúde Animal. Então, seja bem-vindo, Milton. Carla, bom dia. Bom dia. Muito obrigado. Agora a palavra com você para que eu possa dar início à sua apresentação. Muito obrigado, Carla. Muito obrigado a Karine pelo convite. É um prazer poder falar com vocês. Eu vou adicionar a minha transmissão à apresentação. Espero que todos estejam vendo. Então, nós preparamos quando a Karine nos falou dessa possibilidade de falar com vocês, de conversar com vocês, nós preparamos uma apresentação muito específica para esse público seleto, que são os auditores fiscais, federais agropecuários e profissionais também que atuam, veterinários que atuam às vezes auxiliando ou em convênio com as prefeituras e com alguns estados que estão servindo também ao Serviço de Inspeção Federal. Então, nós preparamos uma apresentação muito breve, mas muito específica, como se dá a preparação e resposta às emergências ou sanitárias. E nós vamos falar de uma forma muito rápida e também muito específica para que vocês possam entender o que a gente está fazendo no caso da peste suína africana, na peste suína clássica, como o Taqueda bem apresentou. então nós vamos tentar transmitir para vocês para que vocês possam de forma clara entender como nós estamos nos preparando não só para a peste suína africana, mas para qualquer outra doença, febre africosa, qualquer outra doença que venha acontecer no país. Então, eu preparei uma apresentação muito rápida para que vocês possam entender esse processo. Aqui, especificamente, nós vamos mostrar para vocês que a gente tem trabalhado muito na preparação e esse ciclo de preparação tem planejado, tentado equipar os serviços veterinários dos estados, treinando esse pessoal, exercitando, fazendo alguns simulados, mas especificamente para trabalhar com esse ciclo completo para a preparação para a emergência. Então, a gente trabalha com a preparação, a prevenção, vou falar um pouco do que a gente está fazendo, a detecção, o que o Taqueda falou um pouco antes de mim e a gente vai focar muito na parte da intervenção e da resposta, mas esse ciclo aqui as pessoas precisam entender que a gente trabalha com a preparação, com a prevenção, a detecção, a intervenção quando nós tivermos algum problema e a recuperação porque nós queremos que o nosso status sanitário, o status sanitário do país se volte ao que era anteriormente. só para que fique bem claro como funciona esse sistema nosso, nós temos um sistema nacional de emergências agropecuárias que é um arcabouço legal, institucional, com estruturas permanentes de coordenação que tem alguns objetivos e algumas áreas muito específicas aqui que eu vou falar um pouco mais para frente. então nós temos no nosso sistema né, Sistema Nacional de Emergências Agropecuárias é um regulamento né, para gestão de riscos né, e recursos para preparação, prevenção, detecção, resposta e recuperação frente a situações de alerta, perigo iminente ou emergências agropecuárias. Então nós contamos né, com os grupos de emergência nos estados né, que formam né, a nossa força é que está sendo estruturada ainda a nossa Força Nacional do SUASA, mas nós já temos colegas nas superintendências nos estados unidades federativas e nos serviços veterinários estaduais. Nós contamos né, com já com alguns planos já que estão prontos né, já estão ativos nós estamos treinando, eu vou mostrar um pouco mais para vocês e estamos trabalhando em alguns outros planos né, que a gente brevemente deve apresentar e deve discutir com todas as áreas então, mas esse a ideia que a gente tem é esse arcabouço né, legal, institucional todo formado com um plano nacional de contingência para emergências agropecuárias, um plano de contingências para emergências zoosanitárias né, mais genérico e que a gente possa ter planos de contingência para cada doença específico e é o que a gente vai falar um pouco mais para vocês aqui, né, o plano de contingência para peça suína clássica e peça suína africana, mas nós já temos plano de contingência para influência e para doença de Newcastle, estamos trabalhando também no plano de contingência para animais aquáticos e a ideia é que a gente possa ter essa estrutura toda montada esse arcabouço legal e institucional para que as pessoas possam, se tiver um problema possam ativar né, e responder de forma precisa. Essa figura mostra, né, que nós estamos integrados nesse sistema aqui, o nosso CINEAGO, o Sistema Nacional de Emergências Agropecuárias ele está integrado junto ao do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Então, esse aqui é a figura que demonstra claramente que nós temos três níveis que nós atuamos, né, o nível político e estratégico, né, que está aqui representado pela Ministra de Agricultura e pelos outros ministros, né, da Ministra da Defesa, Ministério do Desenvolvimento Regional, a parte da Secretaria de Defesa Agropecuária que é o nível mais estratégico, né, ele está aqui integrado, né, tem um Comitê Nacional de Emergências Agropecuárias, o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil, o CONTEC, e aonde a gente atua mais seria nessa aqui o nosso, né, que é a área que nós atuamos, que é a Coordenação de Emergências zoosanitárias, né, aqui dentro do Departamento de Saúde Animal e que tem também um sistema brasileiro da área vegetal, né, fitossanitário, mas nós atuamos mais nesse aqui que nós vamos falar com vocês. Então, essa é a parte que a gente vai focar muito hoje para que vocês possam entender como funciona esse processo. Em específico, né, no, a questão da peste suína africana, como a Ana, a diretora do DIPOA falou lá no início, né, a partir do ano de 2018, quando nós tivemos o recrudescimento dos casos de peste suína africana na Europa, né, e depois na Ásia e agora mais recentemente no ano de 2021 na República Dominicana e lá no Haiti, nós já vínhamos trabalhando desde 2018 com um plano de ação para a prevenção da peste suína africana. Então, qual que era o objetivo desse plano, né, era fortalecer o sistema de prevenção, vigilância e resposta, né, a emergências do Serviço Veterinário Brasileiro, visando evitar o ingresso da peste suína africana no Brasil e mitigar os impactos econômicos e sociais no caso de uma introdução. Então, nós já temos trabalhado com esse plano desde o ano de 2018 com ações, né, de pré-fronteira, nações de fronteira para evitar o ingresso do vírus da peste suína africana. Temos trabalhado também, né, com ações para evitar a exposição dos suínos ao vírus da peste suína africana. Isso tudo está voltado para a prevenção aqui, principalmente, mandando, mandamos profissionais, né, para trabalhar no caso agora da peste suína africana lá na República Dominicana. O nosso ex-diretor aqui, o Dr. Jamil, esteve lá na República Dominicana e lá no Haiti, então nós estamos trabalhando com isso. ações de fronteira, principalmente nos aeroportos, né, e portos, o Vigiargo tem trabalhado com isso, reforçando, né, as ações nesses locais. Com a questão da exposição dos vírus, nós temos trabalhado com serviços veterinários estaduais, principalmente nos lixões, monitorando, né, e no que o Taqueda falou agora há pouco, na visão para detectar precocemente os casos suspeitos, nós temos, lançamos agora, né, o Plano Integrado de Vigilância para a Doença dos Suínos e temos também, né, melhorado nossos LFDAs, nossos laboratórios federais agropecuários, de defesa agropecuária, nós temos trabalhado, por exemplo, com a parte do diagnóstico, né, para detecção rápida, né, no caso de outra detecção. E eu vou falar um pouco para vocês aqui hoje, principalmente nesse item 5 aqui, né, se acontecer um problema, né, como a gente fazer para responder de forma rápida e eficiente, né, que seria a parte da intervenção. E eu disse para vocês, então, também, a gente tem que preocupar muito com a parte das condições para a continuidade dos negócios, né, para a parte da recuperação e para voltar na condição anterior. como o Taqueda bem explicou, né, o Brasil é livre de peste suína africana, não é reconhecido pela OIE, não é uma doença que tem reconhecimento internacional como a peste suína clássica ou a febre africosa, né, ou a BSE, mas ele reconhece, a OIE reconhece o reconhecimento interno que o Brasil, né, dá, né. Então, aqui entrando, né, diretamente na parte da vigilância, né, as fases de atuação do sistema de vigilância para a peste suína africana, nós, é, sempre destacamos, né, que, é, o trabalho, né, ele se inicia quando lá da suspeita, tá, então, é uma investigação clínica e epidemiológica bem feita, tá, e isso começa ou no campo, né, quando o serviço veterinário é acionado diretamente ou numa vigilância ou também aí no frigorífico, como o Taqueda também destacou, tá, então, é, vocês, né, que trabalham no CIF, né, no Serviço de Inspeção Federal, são aqueles profissionais que são treinados, são capacitados, né, e essa é a nossa intenção aqui, para que se tiver uma suspeita, né, ele possa ser, né, rapidamente confirmado ou descartado, né, então, a fase começa basicamente tanto numa propriedade ou num frigorífico que exatamente aqui, se você tem uma suspeita, tá, é, essa suspeita, ela, é, ela pode ser, né, descartada quando, por uma análise, né, mais precisa do serviço veterinário, ou ela pode ser confirmada, né, chegando aqui a ter um, né, a gente fala de um caso provável, e aí aqui entra aquilo que o Taqueda bem disse, né, uma investigação clínica, uma investigação epidemiológica, né, de onde veio, para onde foi, né, esse animal, e a parte laboratorial, para que a gente possa, possa fechar. E se confirmou, né, um caso, né, de peste suína africana, ou de peste suína clássica, ou de PIRS, né, no caso específico, a gente está falando sobre peste suína africana, a gente tem que definir qual que é a estratégia, né, no caso do Brasil, a gente tem, né, já fez isso lá em 78, a gente, se acontecer isso, a gente vai atuar, né, que é o despovoamento desses animais, e depois, como eu bem destaquei, né, tem que ter a questão da avaliação, né, da condição sanitária, para que a gente possa retornar na condição anterior. Então, essas são as fases que nós falamos, né, que aqui é a fase de alerta, tá, aqui é a fase da investigação, aqui é a fase de alerta, aqui a atuação do plano de contingência, que a gente vai falar um pouco mais para vocês, tá. A gente, é, deixa claro, né, que o Ministério da Agricultura, né, e aí, inclui todo, né, o Ministério da Agricultura, ele tem que estar preparado, né, e o Serviço Veterinar Estadual deve estar preparado para ter o domínio, tá, do espaço geográfico e os sistemas produtivos, ele tem que, é, identificar os servidores capacitados em quantidade suficiente para executar os procedimentos do plano de contingência, e se algum dia, né, nos estados que vocês atuam, é, houver necessidade, né, com certeza, lá no Mato Grosso do Sul, quando nós tivemos o foco de febre aftosa no ano de 2005, 2006, vários colegas que atuavam no CIF, lá naquela época, né, nos apoiaram, porque, é, é um trabalho muito grande, é um trabalho muito intenso, então, para, nos apoiaram para que pudesse, né, atuar lá nos focos. Então, tem que providenciar o deslocamento rápido desse pessoal para a manutenção dos servidores na região, definir o local para disponibilizar, né, a estrutura física, os veículos, os equipamentos, os materiais de consumo, tá, tem que obter, né, o apoio operacional dos órgãos estaduais, né, municipais e federais, tem que ter capacidade para indenizar, né, os proprietários, pelos animais sacrificados, e estabelecer uma comunicação transparente com a sociedade. Então, é importante que o serviço veterinário seja preparado, né, isso aqui, a gente destaca de forma clara. Então, nós vamos falar um pouco para vocês aqui hoje, né, do plano de contingência para a peste suína africana, mas nós vamos basear algumas partes desse plano, né, no plano de contingência para a febre aftosa, que é o plano que já está pronto, nós já fizemos um simulado com, com esse plano de contingência no Paraná, no ano de 2019. Então, ele já está publicado, testado, né, já atuamos lá, né, no ano de 2019, nesse simulado, é como se fosse um foco, e já fizemos também no ano de 2020, um simulado, né, virtual, para que as pessoas pudessem ser capacitadas, às vezes, até algum colega que está atuando aqui hoje no CIFO, teve a oportunidade de fazer que foi um simulado virtual no ano de 2020, com o pessoal de Santa Catarina. No caso do plano de contingência para a peste suína africana, né, e clássica, nós estamos trabalhando basicamente no mesmo estilo lá daquilo da febre aftosa, né, que vamos entrar com a parte da introdução, né, os objetivos e princípios, né, a organização, que eu vou mostrar um pouco aqui para vocês, como que é feito quando tem um, 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 um foco, né, o planejamento, a execução, né, é, né, desse trabalho, né, a conclusão e o que a gente espera quando nós tivermos a conclusão desse processo, algum aperfeiçoamento quando dos processos. Então, como eu disse para vocês, a parte, né, do início do processo, né, a definição do problema, ele parte, né, da definição e gestão da área da emergência zoosanitária. O primeiro é a questão da situação epidemiológica, tem que ter uma estimativa, né, da extensão e da duração, o número de rebanhos afetados, né, a malha viária, os limites administrativos, às vezes nós temos alguns problemas que afetam, né, não só o município, mas vários municípios ou vários estados, né, o fluxo da movimentação animal, o sistema de produção, a densidade das espécies presentes, as inter-relações econômicas, os recursos físicos e financeiros que nós temos, os fatores econômicos, né, a perda de mercado, né, com o mercado externo, né, e o custo da erradicação, então isso tudo, né, é que nós olhamos, né, que nós chamamos que é o conhecimento e o domínio do espaço geográfico e do sistema produtivo para que a gente possa atuar nesses locais, tá. Aqui, né, é um exemplo que eu queria mostrar para vocês, lá no caso do Mato Grosso do Sul, foi um foco, nós tivemos um foco índice aqui lá em Eldorado, né, no Mato Grosso do Sul, nós delimitamos a área, né, toda, né, dos municípios de Itaquiraí, Iguatemi, Japorã, Mundo Novo e Eldorado como uma área interditada, mas com o passar do tempo nós fomos diminuindo essa área, né, então aqui, se vocês olharem aqui, estavam todos esses municípios interditados, e nós diminuímos essa área para somente Eldorado, Japorã e Mundo Novo e um pedaço aqui dos dois municípios e ao final a gente estava trabalhando somente com os três municípios, porque essa é a ideia que nós temos trabalhado hoje, que lá em 2005 e 2006 a gente já trabalhava com a zona de contenção, eu vou explicar um pouco mais à frente para vocês, é que a gente quer delimitar, né, se acontecer um problema, a gente quer delimitar esse problema em uma área menor para que a gente não perca o status sanitário, né, de uma doença que já é reconhecida pela OIE ou de uma doença no caso da persoína africana, que não é, mas a gente quer delimitar a área num local, né, mais restrito que tem um reconhecimento só nacional, né, mas que afetaria o mercado no caso de um problema. Então, essa é a ideia que a gente quer trabalhar, né, se houver um problema, a OIE, ela reconhece dois tipos, né, duas opções para o reconhecimento de uma zona de contenção, que é esse aqui, o A, né, que é uma zona onde não tem casos, né, sem ocorrência de casos, ela seria uma zona que eu vou explicar um pouco mais à frente, de 3 quilômetros, de 7, né, e de mais 15 quilômetros, e é uma outra opção que é a opção, né, B, é que você delimita uma área, né, onde pode ocorrer casos, tá, que é a zona B, a A, essa figura B, uma zona, onde pode ter uma zona infectada, onde pode continuar ocorrendo casos, e a gente faz uma zona sem casos, né, uma zona de proteção aqui, onde não ocorre casos, e a gente pode recuperar o status, né, das outras áreas, mantendo somente essa área aqui interditada, né, e que só nessa área perderia o reconhecimento internacional, e as outras áreas a gente conseguiria manter, tá, o que que é a zona de contenção, tá, é uma zona onde a gente tem, né, todo o controle da movimentação de animais, né, a gente tem uma investigação epidemiológica, onde define onde estão relacionados, né, os casos contidos dentro daquela área, a gente aplica o sacrifício sanitário, ou então uma outra, né, estratégia emergencial para buscar a erradicação da doença, a gente identifica essa população, né, nessa zona de contenção da outra área que está lá de fora, a gente incrementa a vigilância passiva e ativa, né, fora dessa área, né, para mostrar que ela continua livre, a área fora dessas zonas de contenção, e que a gente tem, né, medidas sanitárias e de biossegurança para evitar a propagação ou a infestação ou a infecção no resto do país ou nas zonas livres, tá. Então, eu vou falar um pouco para vocês qual que é a ideia que nós estamos pensando, né, e já temos, como eu disse para vocês, já temos trabalhado isso nos simulados que nós fizemos no ano de 2019 e no do ano passado, mesmo virtual, nós trabalhamos também com essa coisa, pensando que quando nós tivermos um foco, né, de qualquer doença, no caso, quem está falando sobre peste suína africana, a gente vai montar um centro de operações de emergência de uso sanitária, né, que é uma estrutura específica, temporária, né, para viabilizar a execução das atividades de emergência, ela requer uma área, né, compatível, né, com as ações previstas no plano de contingência e, como eu disse para vocês, ela vai estar ali temporária e ela não substitui as estruturas disponíveis, tanto do Serviço Veterinário Estadual, quanto do Ministério da Agricultura, e ela tem que atuar, tá, em constante controle, né, e interação com o Serviço Veterinário Estadual e com o Ministério da Agricultura para que se torne viável, se ela não fizer dessa forma, ela se torne inviável. Aqui são alguns exemplos, né, que nós temos trabalhado já lá no foco de febre afetosa em Joia, né, no ano 2000, aqui era uma estrutura dentro de um centro, né, de treinamento lá de uma quadra de esportes, aqui lá em Monte Alegre, no Pará, né, em 2004, no foco de febre afetosa, o COESOU, né, o Centro de Emergências Zoossanitárias, né, de Operações de Emergências Zoossanitárias foi num barco, tá, então ele tem que ser adaptado, foi dentro de um barco, numa região que não tinha estrutura, então montou-se aqui dentro de um barco, com estruturas montadas lá, né, neste local para que possa, pudesse apoiar, tá. Então, como eu disse para vocês, esse centro de emergência, né, de Operações de Emergências Zoossanitárias, ele vai deslocando as pessoas, inicialmente, né, o deslocamento deve se limitar à coordenação do COESOU, né, e depois a gente vai montando, né, uma estrutura mais completa, né, e a gente indica que primeiro vai, né, a equipe da organização, depois vai uma equipe de saneamento dos focos, né, para sacrificar os animais, uma equipe de análise epidemiológica, né, depois vai a equipe de controle de trânsito, e depois disso possa ir, né, uma equipe também de comunicação social para que possa explicar para o pessoal o que nós vamos fazer naquela área, e posteriormente, né, se deslocaria as outras equipes, né, complementares de vigilância e apoio laboratorial. A gente indica, né, que nesses locais as pessoas possam utilizar, né, alguma forma de separar, né, as equipes, né, no nosso plano de contingência, a gente tem feito essa sugestão que os coordenadores utilizem, né, cores diferentes para que possam separar as pessoas, vocês vão entender um pouco mais, porque, né, com os coordenadores utilizando cores em azul, né, aquelas equipes de vigilância que estão trabalhando mais longe dos focos utilizam a cor verde, as equipes de vigilância que estão em contato com os focos utilizem, né, alguma faixa, alguma coisa, um colete em vermelho, e as equipes de trânsito utilizem amarelo, né, e a equipe de saneamento utilizem também em vermelho, porque são equipes que estão infectadas, estão indo nas áreas sujas, né, e que a gente possa identificar esse pessoal, tá? Nós temos utilizado, né, nesses nossos planos, tanto de febre aftosa quanto de pé suína africana, nós temos utilizado os princípios, né, do sistema de comando de incidentes, e um pouco do que eu falei antes ali, quando você começa a deslocar as equipes iniciais, porque você não sabe o tamanho do problema, a gente tem pensado nisso, né, então a gente utiliza, né, no princípio de comando de incidentes, que é um princípio, né, um sistema que tem sido utilizado pelo corpo de bombeiros, tem sido utilizado pelas forças, né, de segurança, então a gente utiliza terminologia comum, né, alcance de controle, você não pode ter equipes muito grandes, se você tiver mais de sete pessoas na equipe, né, você, sete equipes, você desmonta isso, né, em duas equipes, então, se tiver menos de três, você junta, né, uma organização modular, como eu mostrei para vocês anteriormente, você vai passando as equipes, né, e vai montando, se você tiver uma coisa muito grande, você monta uma equipe menor, se você tiver, você vai ampliando, né, as comunicações têm que ser integradas, geralmente a gente é utilizado hoje quando chega o rádio, né, ou então, é, é, o WhatsApp, né, ou alguma coisa que possa todo mundo conversar, né, você tem, quando você tiver um evento desse, você tem que ter um plano de ação para coordenar o incidente, né, para manter a cadeia de comando, então, a gente, assim, os grupos, né, vou mostrar um pouco mais à frente, os grupos que estiverem mais, né, atuando no campo, ele não comunica direto com a coordenação, ele comunica com quem está comandando aqui para que possa manter essa cadeia de comando, né, esse comando, ele é unificado, né, mesmo que tenha profissionais de várias áreas, né, ali, né, vai ter um comando único, as instalações são padronizadas e a gente tenta também manter, né, o manejo integral de recursos, que tudo que entra naquele local, ele possa ser controlado e possa ser utilizado de forma adequada. Aqui, né, um exemplo que eu estava falando para vocês, de quando, é, que é modular, nós já utilizamos isso aqui no Coesor, lá da Peste Finanfricana em Sobral, lá no Ceará, né, que na primeira etapa foi montado, né, esse Coesor, esse, essa coordenação, né, de operações de emergência zoosanitária lá no, no, na UVL, na Unidade Veterinar Local da DAGRE, com ampliação dos trabalhos, ele passou para um centro, né, de treinamento da Embrapa, mostrando aqui, né, o trabalho que foi feito, o Taqueda esteve lá, mas o colega aqui, o Pizarro, trabalhando nessa região, e aqui utilizando já um centro mais, mais ampliado, mais organizado, né. Então, como eu disse para vocês, a gente vai focar aqui um pouco como que a gente, é, pensa em montar essa estrutura, então, que a coordenação, né, do, do, do Centro de Operações e Emergências Zoosanitárias vai ter uma coordenação geral, né, que é responsável pela execução das atividades, ela é responsável por coordenar a implantação e administração desse coesor, né, ele designa as equipes de profissionais, mantém a integração com as demais autoridades, mas nós estamos pensando em ter também, né, quando tivermos um evento, né, dessa forma, ter um núcleo de apoio operacional que tem aqui, né, a equipe do Ministério de Desenvolvimento Regional, a equipe do Ministério da Defesa lá no local, né, a representação municipal, a representação do setor privado, ter uma assessoria, né, de controle e avaliação de biossegurança, então, nós estamos pensando, quando nós tivermos, né, um evento como esse, ter uma equipe que avalia, né, o controle, né, da biossegurança, da, do, né, a execução das atividades das sessões operacionais, né, que estão nos manuais, né, de contingência e nos manuais técnicos. Também, essa equipe, né, essa assessoria, ela faria uma auditoria da operação, responsável pela crítica e avaliação das atividades, melhorando, né, o emprego dos recursos e os resultados da operação. É, nesses eventos, né, a gente também pensa, né, numa assessoria inteira, uma assessoria jurídica, que fornece o embasamento jurídico para essas operações e representa esse coesor nas situações de caráter judicial e elabora e organiza, né, do ponto de vista legal, os documentos necessários. E também, né, nos processos de indenização. também, né, nessa estrutura, nós temos pensado em ter uma secretaria, né, que prepara os documentos, que ajuda, né, principalmente na organização desses eventos. E, né, nesse local, né, do evento, a gente tem pensado numa representação, que é uma representação local, que geralmente é isso que eu estava falando para vocês, que poderia ter a atuação de vocês, que atuam no CIF, né, e também das unidades veterinárias locais, dos veterinários que atuam nas unidades, né, Então, a gente tem pensado em utilizar essa representação local, essas pessoas que atuam e conhecem a região. A gente até recomenda, né, que quando tem um problema como esse, a gente coloca essas pessoas que trabalham nas unidades veterinárias locais, para que eles não assumam nenhuma responsabilidade, porque eles conhecem as pessoas da região e vão continuar atuando. Geralmente, então, a gente recomenda que nessa representação local esteja ali aquele veterinário que esteja atuando na região e conheça. Geralmente, um veterinário que atua na Secretaria Municipal de Agricultura, né, ou na unidade veterinária local do Serviço Veterinário do Estado. Tá? E aí, gente, então, vou mostrar um pouco para vocês que é a parte mais, né, da parte de, da coordenação técnica e operacional, das coordenações de operações de campo, da coordenação de planejamento, da coordenação de logística e a coordenação de administração e finanças que nós vamos focar um pouco mais nessa apresentação aqui com vocês. Tá? Na coordenação de campo, nós vamos trabalhar muito, né, nessa área aqui da coordenação de operações de campo, que é a coordenação que controla, né, o trânsito, a entrada, a saída, né, então vamos ter aqui equipes volantes, postos fixos, né, a eliminação dos focos, né, as equipes que avaliam esses animais, as equipes de despovoamento, as equipes de investigação e colheita de amostras, de limpeza e desinfecção, as equipes que farão os encerramentos e também, né, as equipes de vigilância que estarão atuando, principalmente aqui na vigilância veterinária. Na vacinação, não é tanto o caso desse específico da peste suína africana que nós não utilizamos, né, a vacina para isso. Então, aqui somente para que vocês possam ver, né, é um exemplo do que nós montamos no treinamento que nós fizemos lá no Paraná. A ideia, né, é que a gente monte uma estrutura de postos volantes e postos fixos, né, para que a gente possa conter, né, a doença em um local específico. Então, seria aqui, né, para a montagem dessas equipes para que possa haver a restrição da movimentação de animais e produtos de risco, tá? No caso da eliminação dos focos, né, a depopulação desses animais, a gente vai trabalhar, né, com a depopulação, o descarte dos animais que tiveram contato e aí, nesse caso específico dos frigoríficos, né, que se encontraram em algum caso, esses animais têm que ser isolados, né, esses animais têm que ser mantidos em um local separado, né, para que possa ser feito, no caso, um abate separado no final da matança, né, e que vocês possam isolar esses animais e possam isolar esse lote de produtos, né, e possa fazer logo depois disso uma limpeza e desinfecção que a Janice vai falar um pouco mais à frente na palestra dela. Sempre a gente vai trabalhar, né, nos locais onde nós tivermos, né, não é o caso específico de vocês, mas numa fazenda, numa propriedade com o conceito de unidade epidemiológica e a gente tem que sempre lembrar dos cuidados de biossegurança para que a gente não possa transmitir essa doença para outros locais. Na questão da avaliação e da indenização dos animais, né, é mais para que vocês possam entender que nós temos uma lei, né, a Lei 569, de 1948, que nós temos a definição clara que sempre para salvaguardar, né, a saúde pública ou a defesa sanitária animal, a gente paga, né, a gente indeniza esses produtores com a metade do valor desses animais ou então, né, quando você abate animais em uma propriedade próxima onde você não tem a doença, mas você sacrifica esses animais para que não possa transmitir a doença para outros, a gente pode pagar até 100% desses, da indenização desses animais, tá? Aqui, somente para lembrar, né, é que o produtor lá, né, quando ele for, tiver um animal sacrificado, ele pode, né, se ele houver alguma discordância, ele pode requerer a revisão desses valores, mas isso não para, né, o processo de destruição e sacrifício dos animais. Então, geralmente, né, aqui a gente vai falar um pouco sobre a eliminação dos focos, quais são, né, as escolhas dos métodos que a gente utiliza, né, não é tanto específico para vocês, porque a gente olha várias variáveis para a gente escolher qual que é o tipo de método que a gente vai utilizar, né, então depende do número de animais, da disponibilidade, né, do custo, né, qual que é a possibilidade de operacionalizar isso, habilidade de quem aplica, né, esse método, a segurança, né, o risco, né, para evitar o máximo a contaminação e a questão também do bem-estar, tanto dos animais quanto das pessoas e a questão também estética e psicológica. E a gente tem, né, utilizado, né, a proposta que nós desenvolvemos aqui no Ministério da Agricultura, né, junto com o ICA, né, que é a eutanásia para suínos em granja e também seguindo o Guia Brasileiro para Boas Práticas de Eutanásia em Animais que foi desenvolvido pelo CFMV. Tá? Sempre lembrando, gente, que para descartar esses animais, tá, não é o caso, como eu disse para vocês aí, do trabalho que é feito nos frigoríficos, né, mas se for numa propriedade, mas para que vocês possam entender esse processo, tem que ser, né, feito num local escolhido de forma cuidadosa, né, com orientação do órgão de proteção ambiental para que não haja contaminação do meio ambiente, então, geralmente, a gente pede que o órgão de proteção ambiental vá nesse local para definir, tá? Aqui, né, só para que vocês possam ter uma ideia, né, como deve ser feito, né, o enterrio desses animais, né, então, aqui a gente, para cada cinco animais adultos são necessários um metro, com essa, né, essa 2,5 metros aqui de largura, né, e 2,5 metros de profundidade, lembrando, né, que você tem que deixar um declive para que possa colocar esses animais lá dentro, a gente orienta hoje, né, que não coloque cal, né, para que nesses animais a gente só faça a percuração do abdômen desse animal, coloque, né, a terra depois, cerque essa área com a malha, né, de arame para que não tenha acesso a animais e que façam inspeções semanais nessas áreas, tá? A cremação, ela pode ser feita principalmente utilizando carvão, lenha, né, óleo diesel, palha ou pneus, né, após a cremação fácil em ter rio nesses animais, vou mostrar aqui um pouco para vocês algumas figuras, né, isso aqui é que o pessoal lá do serviço veterinário lá do Rio Grande do Norte cedeu essas figuras, então é sempre lembrando, né, colocar no local onde o serviço ambiental definiu, e aqui é uma foto, né, que aconteceu lá no Amapá, que num local que não tinha condições de fazer em ter rio, porque se furasse aqui nesse local, logo dava na água, né, e você precisava queimar esses animais, então em alguns locais vai ser desse jeito, tá, eu vou falar aqui um pouco, né, que vai servir para vocês, que é a questão da descontaminação, mas a Janice vai falar um pouco mais específico, né, no frigorífico, né, se a gente tiver um problema, como eu disse para vocês, esses animais têm que ser abatidos ao final, tá, tem que ser feita uma limpeza, né, isso aqui é importante que vocês lembrem, então tem que ser uma limpeza, uma desinfecção preliminar, seguido depois de uma limpeza, né, lavar, né, completamente e depois uma desinfecção definitiva, então tem sempre que lembrar, gente, né, que deve desinfetar as instalações, as máquinas, os equipamentos e materiais com os seguintes produtos, né, e principalmente a questão do tempo, né, lembrar aqui, né, que o vírus da peste suína africana, ele é inativado a 56 graus Celsius por 70 minutos ou 30 minutos a 60 graus Celsius, e lembrar a questão que os produtos, né, tem que estar abaixo de 4, né, e acima de 11,5, né, é, no pH para que eles possam ser efetivos, então os desinfetantes podem ser, né, que tenham a mona quartenária, hipoclorite de sódio, ácido cítrico, né, monopersulfato de potássio, né, e sempre lembrar, gente, a questão de 15 minutos em superfícies não porosas e atuação de, em superfícies porosas de 30 minutos, e deixa esse produto agir por esse tempo, tá, outra questão, né, é a questão da, da limpeza, desinfecção, sempre, né, lembrar, então, é, vocês que trabalham no CIFS, se tiver uma suspeita, é, é, vocês têm que sempre lembrar disso, né, ou pessoas que atuam nos focos, a gente fala mais para as pessoas que vão nesses locais, então tem que sempre deixar os veículos, né, fora, né, da propriedade, vocês que se tiverem alguma, né, um contato com animais, né, em casos prováveis, ou casos confirmados, sempre lembrar disso, né, fazer a limpeza, trocar a roupa, né, não deixar que vocês possam servir como, é, vetores mecânicos dessa, desse, desse vírus, tá, na questão de, de roedores e moscas e carrapatos, a gente, né, tem que sempre lembrar aqui, que a pé suína africana é uma doença que se transmite, né, através, é, de carrapatos, né, e também ratos, moscas, a Janice vai falar um pouco mais à frente, mas a gente tem que lembrar que nós temos, né, o carrapato do gênero, né, é, onitodórios, né, não são os carrapatos que, que, que tem a transmissão, né, confirmada lá, né, na, na Europa, né, e na África, mas nós temos aqui, então nós temos sempre que lembrar disso, tem que controlar moscas, né, carrapatos, roedores, e também tem que se fazer uma vigilância, tá, e, é, como eu disse para vocês, a gente tem que, né, no local, onde tem um foco, né, nós temos que pensar que depois, né, da eliminação de todos os animais, que não é o caso, né, no frigorífico, vocês vão fazer a limpeza de infecção, e logo em seguida, vocês vão poder voltar a trabalhar, a gente recomenda que seja 24 horas depois, mas, nas propriedades, a gente tem que manter, né, essa propriedade com vazio sanitário, no mínimo 10 dias, tá, e depois a introdução desses animais, sentinelas, que nós chamamos, né, que nós, geralmente nós colocamos, indicamos que seja 5% da população existente, com um mínimo de 5 animais, tá, é, com animais de até 60 dias de idade, esses animais possam ser distribuídos de forma uniforme na fazenda, e que seja feito, tá, uma avaliação sorológica nesses animais, no 15º dia, e no 35º, no 30º dia, para que depois disso, você possa liberar a propriedade, né, para receber, esses animais. tá, é, como eu disse para vocês, se o resultado for negativo, tá, nós repovoamos esses animais, é, novamente com, com os animais que nós tivemos. Na questão da vigilância veterinária, como eu disse para vocês, nós trabalhamos, tá, é, isso aqui é mais para que vocês possam entender o que nós, nós temos feito nos focos, tá, de tanto de febre aftosa, quanto, é, de peste suína clássico, nós temos trabalhado com uma área, né, do foco, que é onde nós temos aqui, mostrando em vermelho, uma área perifocal, né, de 3 km ao redor desse foco, uma área de vigilância de 7 km, e uma área de proteção de 15 km, né, isso aqui atende, né, o que a OIE recomenda, e até um pouco mais, geralmente nos países da Europa, né, e a OIE indica 3 e 7, nós trabalhamos com um pouco mais, nós trabalhamos geralmente com, como eu disse para vocês, 3 aqui, 7, e mais 15, então nós trabalhamos com a área de 25 km, tá, e no caso da investigação epidemiológica, né, a vigilância veterinária, ela, se baseia, né, na investigação para confirmar, né, de forma rápida, e fazer um efetivo rastreamento de campo, para estudar para onde esses animais foram, de onde esses animais saíram, e o rastreamento é necessário para possibilitar a identificação da possível origem da infecção, tá, e deve ser efetuada por uma equipe específica em cada área de risco epidemiológico, como eu mostrei para vocês ali, na área onde é considerada infectada, você, trabalha, né, com equipe que, geralmente está com aquela marca que eu falei, uma marca vermelha no braço, para que ela não possa, né, contaminar outras áreas, e as equipes que estão nessa zona de vigilância, né, e de proteção, e na área onde não tem o problema, é, não entra em contato com esse local, e não, não possa, é, transmitir a doença para outras regiões, tá, então esses animais, eles serão rastreados, né, como eu disse para vocês, geralmente a gente coloca 30 dias anteriores aos focos, né, quanto aos matadouros, né, como eu disse para vocês, em indústria de derivados, é importante realizar o rastreamento desses produtos e subprodutos, para onde foram, né, principalmente os produtos, é, que são de frescos, né, resfriados ou congelados, a Janice vai falar isso um pouco mais para frente, qual que é o período, período que esse vírus se mantém, tá, e a questão da vacina, a gente não, né, ainda não está disponível no caso da PSA, mas se um dia estiver disponível, a gente tem que fazer uma análise, né, é muito criteriosa, e para ver, né, o número de focos, né, isso a gente faz isso muito para a febre afetosa, o tempo que vai se gastar para vacinação, se há condição e estrutura para se fazer, né, e se decidir pelo uso, deve ser divulgado, né, para a sociedade de forma clara, para que eles possam entender, é mais ou menos o que a gente está fazendo hoje na COVID, para que as pessoas entendam e possam trabalhar de forma, né, efetiva na vacinação, porque se as pessoas não entendem, às vezes a pessoa não quer vacinar o seu animal, né, da mesma forma que está acontecendo hoje na COVID, às vezes duas, algumas pessoas não querem receber a vacina, tá, no caso de animais selvajados, como o Taqueda disse, né, é um problema, tá, a peste suína africana, ela atua, né, com esse tipo de vetor, né, então, no nosso plano de contingência, nós temos trabalhado com as experiências da Europa, né, e da Coreia do Sul, lembrando sempre que a gente tem, né, trabalhado em, sempre em interação, né, com as agências de meio ambiente, nós temos uma portaria ministerial, né, conjunta, né, então, do Ministério do Meio Ambiente, do Ministério da Agricultura, que dispõe o Plano Nacional de Prevenção e Controle do Imunitramento do Javalim no Brasil, e o que a gente pensa, né, se a gente encontrar, né, animais, é, selvajados com a peste suína africana, a gente vai atuar de forma, né, é, diferenciada, né, nas áreas infectadas, na área de vigilância, e nas áreas livres, né, o que a gente tem claro, é que a gente vai reforçar a bioseguridade do estabelecimento de criação, né, a gente vai suspender a colheita, né, e outras movimentações, né, desses animais, tá, principalmente a caça, né, para evitar a dispersão, e a, o que a gente pensa é a busca ativa e a destruição das carcaças, né, de animais mortos que são encontrados nessas áreas, tá. Aqui eu vou falar um pouco rápido, né, só para que vocês possam entender, como eu disse lá, então nós temos uma coordenação aquela de operações de campo, tá, Nós temos também operações que a gente pensou na coordenação de planejamento, que a gente avalia, né, essa informação, analisa essa informação que vem do campo, e também, né, define qual é a forma de atuar, né, nesses locais, com a equipe de planejamento e de trânsito atuando em conjunto, para colocar aqueles postos que eu mostrei para vocês, tá. Essa coordenação, ela é, desenvolve, né, um trabalho para que possa ter informações, tanto lá, interna, no local, né, no Coesor, mas também que possa servir, né, aqui para o Departamento de Saúde Animal, fazer os informes nacionais e internacionais, que vai ser enviado, né, para a OIE e para os países que nós trabalhamos em conjunto. Uma coordenação, nós pensamos também numa coordenação lá nesse centro operacional, a coordenação de logística, né, que tem uma infraestrutura e gestão, uma parte de almoxarifado, uma equipe que trabalha com a comunicação e o setor de preparo de amostra, aqui são algumas figuras lá do simulado que nós fizemos lá no Paraná, né, então, aqui uma equipe atuando, fazendo a limpeza de infecção dos veículos que, né, que entravam no local, aqui um laboratório para receber e enviar as amostras, aqui os equipamentos, né, para que todo dia de manhã as equipes pudessem trabalhar, e é isso que a gente imagina para uma operação no campo, ter isso pronto para que possa atuar, né. Uma questão, né, uma coordenação, uma questão muito importante é a questão administrativa e financeira, né, que a gente entende que, quando a gente trabalha, como eu disse para vocês, nesses locais, a gente trabalha com várias, né, pessoas de vários serviços, dos serviços internais estaduais, do serviço do Ministério da Agricultura, e, eventualmente, né, com o apoio do CIF, de pessoas que trabalham também nesses locais, então, tem que ter uma coordenação, né, da gestão financeira e a gestão de recursos humanos para que possa controlar as pessoas que entraram ali. E, como eu disse para vocês, né, ao final, né, a gente quer a recuperação do status sanitário que a gente tinha lá na região. Então, se nós tivermos hoje um foco de peste suína africana, né, ou de peste suína clássica na zona livre, ou de PIRS, a gente quer, né, que a gente possa recuperar o status o mais breve possível. Então, nesse trabalho, né, é importante que haja uma elaboração de planos de continuidade da cadeia produtiva, nós temos iniciado os trabalhos, tanto no setor público como no setor privado, que tenha, né, atuação, né, tanto dos fundos, né, privados e fundos públicos, né, para que possa nos apoiar nesse trabalho. E lembrando sempre, gente, que esse trabalho, tanto aí no frigorífico, né, se vocês tiverem, por isso que a gente pede sempre que as pessoas façam, né, documentos, façam isso para vocês, eu sei que não é um problema, que faça tudo, né, de forma que possa ser auditável, né, sempre com base científica, porque isso tudo, gente, é checado, né, pelos parceiros comerciais, e a gente tem que comprovar isso para a OIE, para que a gente possa recuperar o status. Eu deixei aí algumas referências, né, a Karine tem essa apresentação, acho que ela pode distribuir para vocês, se alguém tiver interesse, e eu coloco aqui a disposição ao final, tá, a nossa equipe, então o coordenador geral aqui de planejamento e avaliação zoosanitária, o Ronaldo, né, com os e-mails e o telefone, os meus dados aqui, né, de telefone e e-mail também, do Pizarro, né, que é o coordenador substituto aqui da área, e do Gabriel, que trabalha conosco, que é a unidade técnica virtual, que é lá da SFA de São Paulo, mas trabalha conosco, então coloco à disposição aí para perguntas e respostas ao final. Muito obrigado, Carla. Obrigada, Newton. Obrigada pela excelente palestra. Obrigada. E agora a nossa próxima palestrante é a Ângela de Faria Marasquim, que falará sobre síndromes hemorrágicas, procedimentos a serem adotados por os cifres, frente aos suspeitos fundamentados de peste de esquina clássica e peste de esquina africana. A Ângela é auditora fiscal federal agropecuária do MAPAN, desde 2007, formada em medicina veterinária pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com mestrado em desenvolvimento rural pela Faculdade de Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ela atua na inspeção dos suínos desde 2007, e tendo pelo MAPA participado de diferentes treinamentos e grupos de trabalho relacionados à inspeção dos suínos, como, por exemplo, a revisão da portaria 711, e do projeto de inspeção com base em análise de risco, além de realizar supervisões, auditorias e acompanhamento de missões estrangeiras no Brasil nos estabelecimentos de abate e suínos. Ela também participou com um convite no canal de inspeção dos suínos, e o curso de gastro, pelo MAPA, para o desenvolvimento de novos e outros detalhes para os estudos de estados. Bom dia, Ângela, tudo bem? Bom dia, bom dia, Carla, bom dia, todo mundo. Todo mundo que está aí no nosso canal da Enagro. Bom, agora, Ângela, deixo a palavra para você. Tá bom. Bom dia, Ângela. Vocês estão me ouvindo? Estão ouvindo todos? Agora sim. Agora nós ouvimos bem. Quem vai passar, então, bom dia aí a todos os colegas que estão nos assistindo, né? A ideia da apresentação de hoje, então, é a gente fazer, discutir, né, bem na prática, o que a gente precisa fazer se acontecer de a gente identificar um caso suspeito, uma suspeita fundamentada aí no frigorífico. Quem vai passar a apresentação aqui é o pessoal que está lá no DIPOA, então não vai fluir tão rápido, porque eu vou ter que estar sempre pedindo para passar os slides, né? Essa apresentação, então, de síndromes hemorrágicas, né, e os procedimentos a serem adotados pelo CIFS frente às suspeitas fundamentadas de pés-suína clássica e pés-suína africana, ela foi feita, é um esforço em conjunto, né? Então, a gente teve os colegas aí, o Carlos Margraf e o Antônio Rota, que participaram junto na elaboração desse material, e também o Marcos Mores, na Embrapa, que fez toda a revisão do material para ver que a gente não estava mostrando nenhuma lesão errada, né? E, na verdade, todas as fotos que a gente tem aqui, elas foram enviadas por colegas, né? Algumas são de bancos de imagens internacionais, mas a grande maioria das fotos são do dia a dia nosso no trabalho do frigorífico. Então, para mostrar como o pessoal está alerta para outros tipos de lesões suspeitas e como a gente tem uma comunidade aí bem colaborativa de veterinários que trabalham na inspeção de suínos. Podemos passar, então. Pode passar o slide. Então, aqui, o Taqueda já mostrou, né, que a gente não vai... Aqui está discutindo, assim, qual o sintoma, qual é a epidemiologia, como que é o vírus, qual é o tipo do vírus, né? Essas informações estão todas muito bem detalhadas e muito bem descritas nas fichas técnicas tanto da peça suína africana quanto da peça suína clássica que está no site do Ministério. Então, aconselho, né, que todos deem uma olhada, que tenham essa ficha, né, numa forma de fácil consulta, porque é um material que está bem atualizado e que tem todas as informações que a gente precisa. Pode passar. Pode passar o slide. Pode passar também. Esse é o da peça suína clássica, né? Então, o Taqueda... Voltando. Voltam. Voltam. O Taqueda falou sobre o plano integrado, né, da vigilância das doenças dos suínos, que foi lançado e que... Acabou aí cancelando alguns documentos nossos que a gente já trabalhava, né, no frigorífico. Então, aquele trabalho que a gente tinha de cuidar percentual de mortalidade, de fazer coleta de reprodutores, tudo isso a gente não precisa mais fazer, né? Mas uma coisa importante que a gente precisa, assim, focar, então, com a publicação do Ofício Circular 32, do DIPOA, é como é que é feita a comunicação ao Serviço de Saúde Animal da detecção de lesões compatíveis com peça suína clássica, peça suína africana e PIRS, né? Então, o ofício mostra ali que a gente vai detectar a lesão, vai ver a lesão e a gente vai fazer a comunicação, então, para o CIPOA da nossa jurisdição e se a gente tem o contato, e o indicado é que a gente tem o contato, né, fazer a comunicação também para o Serviço Veterinário Local, para que eles, então, venham atender essa demanda aqui no CIVI. A gente não vai fazer coletos, a gente não vai fazer nada, a nossa função vai ser comunicou para o abate daqueles animais suspeitos e chama o Serviço Veterinário de Atenção à Sanidade Animal. A gente tem que ter registro desses contatos, né, que a gente fizer, se a gente ligou, se a gente mandou um e-mail, se a gente, né, esse contato, ele deve ficar registrado, até porque existe um tempo para o atendimento, né, e que esse tempo também a gente vai ter que verificar e avaliar e comprovar o que foi feito. O foco do treinamento nosso de hoje, então, é, apesar, né, do plano integrado, ele contemplar outras doenças, a gente vai focar hoje só nas síndromes hemorrágicas, né, o diagnóstico diferencial dela e os procedimentos que a gente vai ter frente a uma detecção no abatedor. A detecção de uma suspeita de pé-suína clássica ou pé-suína africana no estabelecimento, no abatedouro, não é o esperado, né, a gente espera que todo o sistema de vigilância seja funcional e esteja funcionando para que a gente não, e que isso não chegue no abatedouro. Mas a gente sabe que, né, com o histórico das outras doenças, principalmente o que aconteceu com as vesiculares, com o Sêneca e tal, a gente sabe que pode acontecer esse caso no abatedouro se a gente estiver passando por um surto na região, né, e uma informação importante, assim, dessas, se a gente estiver passando por um surto na região que não foi notificado já, né, que a gente tem que prestar atenção um pouco na mudança de perfil dos animais que são enviados para o abatedouro naquela propriedade, né, então, ah, essa é uma propriedade que manda sempre terminados e começou a mandar animais mais jovens, começou a mandar matrizes, né, então, essa mudança no perfil de animais abatidos é uma coisa que também chama atenção para o serviço oficial. Podemos passar ao próximo. O próximo slide, podemos passar? A detecção, então, dos sintomas, a gente espera que a gente possa fazer no antimortem, né, cada vez mais quando a gente fala, né, em inspeção com base em risco, a gente fala em proteção à saúde animal, o exame antimortem é a nossa melhor ferramenta, né, para a gente detectar esse tipo de problema. Então, muita atenção no exame antimortem, né, e no caso, então, da peçoína africana, a gente tem, nesses casos, de uma forma hiperaguda, assim, que é a mortalidade súbita, né, a gente vai ter uma alta taxa de mortalidade, né, os animais que vão estar vivos ainda, então, a gente vai ter febre bem alta, a gente vai ter extremidades cianóticas e a gente vai ter mortalidade alta, então, né, dificilmente a gente vai ter esses sintomas sem mortalidade. E na necrópsia, então, a gente vai ouvir lesões hemorrágicas em múltiplos órgãos, esplenomegalia, edema e do mesentérico. Então, pode passar o próximo, que a gente vai ver algumas imagens, então. Isso, então, assim, na pele dos animais afetados, a gente vai ter áreas azuladas, né, a gente vai ter, principalmente, na região de orelha, focinho, abdômen, né, a gente vai ter essas áreas, então, avermelhadas. Podemos passar o próximo? Né, então, aqui mostrando essas fotos, foi o Taqueda que nos cedeu, né, que são esses casos, então, a gente está falando aqui de péssuaína africana, mas esses são casos de péssuaína clássica, ali no Nordeste, então, a gente vê bastante essas manchas, né, nas orelhas, por todo o corpo, assim, essas manchas, essas petequias aí, né, coalescentes. E, importante a gente falar que elas não são, tanto a péssuaína clássica quanto a africana, elas não são distinguíveis, assim, clinicamente, né, então, a gente vai tratar como síndrome hemorrágica mesmo. Pode passar o próximo? Pode passar o próximo. Isso. Então, né, orelhas cianóticas e necrosadas, isso é bem comum da gente encontrar no dia a dia, né, pode passar o próximo? Então, aqui a gente vê também edema de linfonodo, pode passar o próximo que tá melhor, mostrando, assim. Quando a gente fala, então, de lesão na necrópsia, em linfonodo hemorrágico, né, em linfonodo com edema e hemorrágico, né, então, quem tá na rotina de frigoríficos sabe que isso é muito aumentado e muito hemorrágico, né, a gente não costuma ver o linfonodo, ele tem alteração, normalmente, mas não tão alterado como está aí. Pode passar o próximo. Então, aqui, né, olha o tamanho da alça intestinal e o tamanho que o linfonodo mesentérico ficou, né, então, mostra que é uma lesão, é uma alteração bem grande, assim, não é o que a gente costuma ver na prática e que a gente tem, né, nos abatedores que a gente vai ver mais adiante as lesões. Pode passar o próximo. Então, a gente, é muito comum outro sintoma que são essas hemorragias petequiais, né, então, a gente tem ali os rins com bastante hemorragia e essa hemorragia petequial também na pele do abdômen, né, pode passar o próximo. Então, esplenomegalia e hemorragias e necros nos linfonodos, né, então, a gente tem, essa esplenomegalia é muito comum da gente encontrar nas necrópsias e encontrar no pós-mortem normalmente e essas hemorragias, então, necroses dos linfonodos já não são, são comuns, mas não com essa dimensão, né, que a gente está vendo nessas, nas imagens e nos casos reais, né, de peste fina clássica que o pessoal detectou. Pode passar o próximo. Então, o aumento de volume dos linfonodos ele realmente é bem significativo, né, não é um levemente aumentado, eles são bem aumentados. Podemos passar o próximo. A gente vai ter, pode encontrar também, essas são informações que estão, inclusive, copiadas da ficha técnica ali do site do mapa, né, então, a gente tem também formas subagudas da doença, que a gente vai ter anorexia, a gente vai ter letargia, daí esses animais amontoados, conjuntivite, diarreia, as extremidades cianóticas, né, a gente pode ter aborto, a gente pode ter ataxia, né, então, são, é uma série de sintomas que podem aparecer. Os sintomas hemorrágicos, eles são os mais prevalentes, a febre vai estar sempre presente, mas a gente tem uma variação de sintomas. E aqui a gente podia mostrar, podemos passar o próximo, que a gente vai ver, então, um, um videozinho mostrando, né, às vezes a gente fica em dúvida, ah, é um sintoma nervoso, né, podemos mostrar o vídeo da, da ataxia. Ele não... om, que o outro, a carroça tem levou as madeiras, e o outro morreu. Hoje, hoje eu vou ter comida para eles. Então, vamos lá. Então, ali a gente pode ver, né, um andar, podemos passar para o próximo, né, um andar bem cambaleante, o animal completamente alterado, né, então se a gente não é de morte e não conseguir detectar esse tipo de sintoma, né, então o que a gente está fazendo ali, pelo amor de Deus? Então, são alterações, né, bem graves, assim, então a gente tem que focar nisso, né, essas alterações graves, não é um leve descoordenar, uma cabeça torta, que às vezes a gente encontra o pessoal já, ah, é um sintoma nervoso. Não, sintoma nervoso realmente é a taxia, é um andar cambaleante, né, isso chama bastante atenção no descarregamento dos animais. Então, a gente vai ter, né, falando ainda da peste suína africana, né, essa presença de PTEC, as equimoses, né, em todas as serosas e nos linfonodos, então a prevalência de lesões hemorrágicas, né, podemos passar o próximo. Então, ali, né, mostrando, né, os linfonodos hemorrágicos, mostrando essas lesões ali na serosa, né, que também são importantes, podemos passar a próxima. Hemorragia, então, de intestino e mesentério, de novo, né, podemos ver ali os linfonodos mesentéricos bem aumentados, né, e bem hemorrágicos, né, então não é uma lesão leve, né, podemos passar a próxima. Hemorragias na pele, então, essas são lesões que a gente vê bastante, né, em frigorífico, mas que é uma lesão característica também, né, podemos passar a próxima. Hemorragias e equimoses nos membros, a gente vai encontrar, né, esse tipo de lesão. Essa é uma lesão de, não é nossa, né, do dia a dia, mas que aparece também, né, podemos passar. Então, ali, pés fina clássica, então a gente vai descrever os sintomas, eles não são muito diferentes da pés fina africana, né, então é febre, apatia, anorexia, animais amontoados, conjuntivite, lesões hemorrágicas, ó, então, né, clinicamente a gente não tem como diferenciar ela da pés fina africana. Podemos passar a próxima. Então, a febre, então, é importante a gente ter, né, os equipamentos para medir a temperatura. Aqui, até assentar o termômetro para mostrar a temperatura, né, ali a gente está vendo ali chegando, né, uma temperatura bem alta, 42 graus. A gente não costuma usar esse termômetro de mercúrio, né, no frigorífico, uso digital, eu já tive um acidente que o termômetro quebrou no suíno, e daí tu faz o que com aquele suíno e aquele mercúrio dentro dele, né, então a gente não recomenda usar. Conjuntivite, né, que é um sintoma também que chama bastante atenção, então não é um olho avermelhado, é um olho realmente bem vermelho, bem afetado, né. Podemos passar o próximo. Aborto, né, então não é o costume, a gente, é difícil a gente vai ver esse tipo de alteração no frigorífico, mas podemos ter, né, também é um sintoma. Podemos passar a próxima. Cianose, né, isso a gente encontra bastante em frigorífico, então, né, é um animal que, obviamente, tem que ser separado, né, no antimortem, se a gente não separar de novo, né, o que a gente está fazendo ali se a gente não conseguiu identificar esse animal. Podemos passar o próximo. Né, então, de novo, na necrópsia, para a peste fina clássica, a gente vai achar hemorragia em múltiplos órgãos, esperno, megalia, aumento de linfonodos, a gente pode ter pneumonia também, né, podemos passar o próximo. Então, os animais amontoados, apáticos, né, a gente pode ver ali as orelhinhas, né, com necrose, né, hemorragia na ponta da orelha. Isso é um comportamento que chama atenção, né, porque na baia, normalmente, no frigorífico, quando eles chegam, então, eles já estão quietinhos, descansando, a gente não vê eles, assim, amontoados nessa apatia, né, nessa letargia, assim. Podemos passar o próximo. Aqui, então, algumas lesões, né, de necrópsia mesmo, então, né, um córtex com vários infartos, né, também, além de um pouquinho de hemorragia, de pontos hemorrágicos, podemos passar. De novo, infartos e petequias, podemos passar. Essas petequias disseminadas, né, por todo o órgão é bem característico, né, de uma lesão septicêmica, e a gente encontra bastante, né, mas também é uma lesão característica de péssina clássica, podemos passar. Também, né, isso é só uma visão mesmo, rimas, daí, na superfície de corte, né, podemos passar. Aqui o linfonodo, né, com hemorragias petequiais também, né, podemos passar. Esses linfonodos, né, da garganta, da, eles vão estar também bem afetados, isso é bem característico da péssina clássica, né, que a gente não vê tanto, às vezes a gente vê até também necrose, né, nessa região ali das amígdalas, né, podemos passar. Próximo. Então, também, então, ali na glote, né, coisa, a gente vai ter essa, essa, essas lesões ali, né, da faringe e das amígdalas. Podemos passar adiante? Ali também petequias no, no pulmão, né, e um pouquinho de edema também, a gente também vê esse tipo de lesão. Pode passar. Esses infartos no baço, né, se a gente vai procurar isso no baço, ele é muito frequente, muito frequente de acontecer no abate, então ele isoladamente não quer dizer nada, né, a gente precisa analisar o conjunto das lesões que vai ter, né, dentro, no lote ou na carcaça, né, que a gente vai separar. Pode passar o próximo. Aqui, né, uma lesão mais grave daqueles, dessa necrose na amígdala, assim, né, que é muito, que é muito, que essa é uma lesão bem característica, então, da peçoína clássica. Podemos passar o próximo. E ali, algumas úlceras, né, no cólon também, a gente costuma, não costuma abrir, né, isso na sala de abate, né, mas na necrópsia, a gente, quando a gente tiver uma suspeita, então, a gente deve abrir e verificar a mucosa, né, podemos passar o próximo. Então, pra gente falar em suspeita fundamentada, né, pessoal, assim, como a gente falou, né, e mais adiante aqui na apresentação, nós vamos mostrar várias lesões que a gente encontra no dia a dia do frigorífico, tanto no antemortem, quanto no pós-mortem, que elas podem nos levar à suspeita, né, então, cada animal que tiver, eu vou levar à suspeita. Ainda essa semana que passou, um colega nosso aqui do estado mandou uma série de fotos. Sexta-feira, abate do segundo turno, né, quando já não tem ninguém de plantão, nem na UVL, nem no CIPOA, ele mandou umas fotos, assim, que o suíno em si era todo o septicêmico, né, e eu ainda brinquei com ele, se tivesse mais uns 10 nesse lote assim, eu ia ficar com medo, né, porque era só um animal dentro do lote, mas eram várias lesões, então, características, mas o que não caracterizava era o restante, né, da situação, era somente um animal, o restante do lote estava tudo bem e tal, então, aquilo provavelmente é uma lesão outra, né, septicêmica por outra causa e não por pés suína africana ou hemorrágica. Então, o que que a gente vai usar, né, alguns critérios, assim, pra fundamentar essa nossa suspeita, né. Primeiro, o número de animais afetados, né, se eu tiver pés suína africana ou pés suína clássica, eu vou ter um grande número de animais afetados, não vai ser um animal no lote que vai apresentar essa lesão, né. Então, quando eu tiver as lesões características, eu tenho que considerar os possíveis diagnósticos diferenciais, né, então, por isso, eu tenho que casar os dois, se são muitos animais, se é um só, se tem outras lesões que pode ter sido a porta de entrada pra aquele tipo de lesão, né. Mas se eu entendo que é um risco, que aquilo ali é uma suspeita, que pra mim é uma suspeita de pés suína clássica e pés suína africana, então eu vou sequestrar aquele lote, eu vou notificar a unidade veterinária local, né, e o CIPOA da minha jurisdição, e daí mantendo, então, registros desse contato, conforme tá escrito no ofício 32, vou aguardar o atendimento pelo serviço veterinário oficial, né, e os animais, então, serão abatidos por último, e por que por último, né, não é porque, ah, o resto do abate pode estar liberado e pode expedir, não, se é suspeito, é suspeito, mas eu vou abater por último, porque eu preciso aguardar o atendimento do serviço veterinário oficial, né, então eu não tranco todo o abate, porque, né, os animais que eu julguei aptos no antimortem podem ser abatidos, mas o restante do lote, então, vai ficar sequestrado, né, e daí eu vou deixar a carcaça, a víscera e todos os produtos do abate, daí sim, tanto do lote com sinais clínicos, como dos outros lotes sem sinais clínicos, segregados e mantidos sob controle do CIFI até a obtenção do resultado da investigação, que é o que a gente tem feito também nos casos de doença vesicular, né, se eu tenho uma suspeita e ela é fundamentada, e, então, a gente vai abater, vai deixar os, vou julgar as carcaças conforme o risco A, e vou deixar esse material segregado até, então, o resultado da investigação epidemiológica. Podemos passar ao próximo. Então, eu tenho que considerar uma série de diagnósticos diferenciais que podem dar aquele mesmo tipo de lesão, de lesões ou de sinais clínicos, né, que a gente viu no início. Então, a UGESC, a Síndrome Reprodutiva e Respiratória, né, a PIRS, a circovirose, que tem aquelas lesões de pele, de rim muito parecidas, a salmonelose, que também pode dar umas lesões hemorrágicas muito parecidas, a pastorelose também, a leptospirose também, a irisipela, as lesões são diferentes, mas, né, também é considerada uma doença vermelha, né, uma infecção por estreptossus, infecção por hemófilos para sus, e até intoxicação por cumarínicos, a gente pode ter aquele tipo de hemorragia também. Podemos passar ao próximo. Então, eu tenho um caso de mortalidade elevada, toda mortalidade elevada eu tenho que investigar, né, muito provavelmente o que acontece na nossa rotina de frigorífico é alguma, é um acidente, superlotação de caminhão, coisa, mas me chega um caminhão com um monte de animais mortos, né, obviamente, a gente tem que investigar, né, isso, a gente tá ali pra isso, né. Próximo, podemos passar. Animais com necrose nas extremidades, né, então, muito comum a gente encontrar essas necrose de orelha, né, e daí, então, esse animal tem que ser separado pra exame, a gente vai verificar se ele tem febre, se não tem, e se ele pode ser liberado pra abate ou não. Podemos passar à próxima. Febre, manchas vermelhas na pele, né, então, aqui era um caso de irisipela, mas o animal com manchas vermelhas, ele vai ser separado, e daí o veterinário vai avaliar pra definir qual é o destino dele, se ele vai pra abate, se ele vai ficar, vai ser abatido na necrópsia, é isso que a gente vai definir. A próxima, podemos passar? Lesões de septicemia, né, ali tá, descrito como septicemia, porque isso é um achado muito comum em frigorífico, né, eu acho que a maior quantidade de fotos que o pessoal mandou pra nós, assim, são esses animais, né, roxos que a gente recebe no anti-mortem, eles já são identificados, então são abatidos, e normalmente eles têm uma porta de entrada, né, um animal com caldofagia, um animal que tem uma pneumonia, que tem alguma coisa que causou essa alteração nele, né. A próxima. Mais lesões aí, né, bem características, né, que a gente encontra na rotina bem frequente, né. Próxima. Ali são animais, então, né, que foram liberados do abate, que depois da depilação e escalda, aparecem essas lesões aí com, que chamam muita atenção, né, essas manchas vermelhas aí na pele, que a gente tem que separar e vai avaliar no pós-mortem, né, conforme o risco A, pra definir o destino da carcaça, né, e são carcaças que a gente vai avaliar com as vísceras junto, pra ver se tem alguma outra alteração. Podemos passar? Então, também, mais exemplos de manchas vermelhas na pele aí, né, tanto no pós-mortem quanto no anti-mortem. Isso são todas fotos nossas da rotina, e nenhuma dessas era pés suína, né, mas então são lesões que aparecem normalmente. Vamos passando? Né, então, o que que acontece quando eu detectar, o que que eu tenho que fazer quando eu detectar lesões suspeitas no pós-mortem? Então, eu fiz o anti-mortem, não achei nada que necessitasse separar, mas no pós-mortem começam a aparecer lesões, então, em grande número de animais, né, e que eu entendo que, ó, isso aqui pode ser pés suína, pode ser pés suína clássica, pode ser pés suína africana. Se eu tenho uma suspeita fundamentada, o que que eu vou fazer? Eu vou parar o abate. Parar o abate e separar as carcaças e vísceras suspeitas e deixar elas separadas, porque se quiser coletar material daqueles animais, eu tenho essas lesões separadas. Eu vou notificar a unidade veterinária local e o abate, ele é paralisado, pra tu poder avaliar aqueles animais do mesmo lote que podem não ter sido abatidos ainda, né, é importante eu ter o exame dos animais vivos ainda, né, então, a gente não pegou no anti-mortem, mas pegou no pós-mortem, então, para naquele momento que tu pegou, porque é importante a gente ter animais do mesmo lote vivos ainda, né, e aquelas carcaças e vísceras com lesão, eu vou deixá-las separadas pra gente poder avaliar esse material melhor, e se eu tiver que coletar material e o que for fazer com esse material. Podemos passar a próxima. Então, se eu detectei uma suspeita, né, eu tenho um artigo no RISPO-A que fala sobre destino de carcaças com pés suína, né, que é o artigo 201, elas normalmente condenam a carcaça, né, então, né, vai aplicar o que tá no artigo 201, então, do RISPO-A. Podemos passar a próxima? Então, sempre quando a gente estiver falando dessas lesões de pós-mortem, né, a gente tem que atentar pra lesões hemorrágicas que são rotina, né, no abate, né, e a gente tem que pensar isso, a gente fez o anti-mortem, não achou nada suspeito, né, e daí os lotes estavam bem, os animais estavam sadios, não tinha mortalidade no anti-mortem. E daí no pós-mortem, o encontro, essas lesões hemorrágicas, né, a gente tem que considerar as outras causas que são bem comuns na nossa rotina, né, erizipela, circovirose, salmonelose, e uma septicemia bacteriana secundária, por exemplo, a uma caldofagia, né. Então, a gente vai notificar e tomar as medidas necessárias se a suspeita for realmente fundamentada, né. O medo depois da gente fazer um treinamento como esse é que cada lesão hemorrágica eu vou estar chamando, vou estar parando o abate e chamando o serviço veterinário local. Não é isso, a gente tá ali como também, como massa crítica, né, a gente tem que ter critério nessa notificação. Podemos passar a próxima. Então, aqui, essas são lesões hemorrágicas que são bem rotinas, rotineiras no nosso abate, né, um rim cheio de peteque, essa coisa. O que que causou aquilo ali, não sei, mas foi uma carcaça, né, não, aquilo, isso não caracteriza, né, peste suína sozinho, não caracteriza peste suína clássico africana. A próxima. Né, então, lesões hemorrágicas de rotina ali, uma dermatite, essa da direita, né, uma dermatite por picada de inseto, pois isso acontece, né, e o outro é um animal, né, todo hemorrágico, todo vermelho, mas se a gente notar a cauda dele também tá mordida, né, então é uma, é secundário a caudofagia. E aí, podemos passar a próxima. Né, aqui, então, assim, ó, vários fragmentos, né, então a gente tem, ó, a garganta com peteques, a gente tem a bexiga, né, com uma cistite hemorrágica, a gente tem linfonodos ali hemorrágicos. Meu Deus, isso aqui foi foto que um colega mandou. Né, e aí, é peste suína, não é, né, pô, mas é um animal no lote, né, não é, provavelmente não é, ele tem alguma causa ali daquela, dessa septicemia que ele tá mostrando. Né, mais lesões, então, aqui, são os linfonodos bem aumentados, bem hemorrágicos, a gente tem essas peteques ali na pleura, né, dessa outra carcaça, então, também, né, chama atenção, mas a gente tem que buscar qual é a origem, então, dessas lesões. A próxima. Também, de novo, o rim, né, a gente tá vendo que o rim é bem comum de ter essas peteques, podemos passar a próxima. Né, o baço ali pra gente mostrar, né, esse baço com esplenomegalia é uma, é uma lesão muito, sozinha ela não tem muito significado. A gente tem que cuidar até o risco, a gente mudou, né, o artigo que tinha, que ele era, que falava sobre, sobre septicemia, né, e que deveria condenar as carcaças com esplenomegalia, mas, né, esplenomegalia é muito comum no abate, então, ela sozinha não quer dizer muita coisa, né, então, a gente tem que ter as outras lesões junto. Podemos passar a próxima. Aqui, né, lesão hemorragia, né, então, ali no cólon, né, também, né, claro, vai desviar a carcaça, a gente vai avaliar, mas sozinho não quer dizer muita coisa. Próxima. De novo, o rim, né, com lesões hemorrágicas. Podemos passar a próxima. Então, aqui já, né, nos encaminhando pro final, o que que a gente queria mostrar, várias imagens, assim, e que isso é uma apresentação que foi construída com a ajuda aí de todos os colegas, né, que trabalham na rotina de SIF e de abate, pra mostrar que lesões hemorrágicas são muito comuns na nossa rotina de abate. Nem toda lesão hemorrágica é peçoína clássica, é peçoína africana. Então, a gente precisa ter bem claro, né, o que que são, o que não é só o sintoma hemorrágico isoladamente de um animal que vai me determinar uma notificação, mas sim uma suspeita de um quadro epidemiológico, né. Então, eu tenho animais mortos, eu tenho animais doentes no antemortem, eu tenho febre, né, então eu tenho mais ferramentas e não somente essa, e não somente a lesão individual de um animal. Identificar a lesão, eu tenho certeza que nós vamos conseguir, porque todas essas fotos que estão aí são as coisas que a gente tem identificado na nossa rotina de trabalho. Então, a gente vai conseguir detectar se elas aparecerem, né, esperamos que elas não apareçam no frigorífico, que não é o objetivo, que só apareçam então mesmo nessas lesões diferenciais aí que a gente tem encontrado já há muitos anos na nossa rotina. Agora, aconteceu, a gente tem uma suspeita fundamentada, vamos recordar então o que a gente tem que fazer. Porque é bem isso, vai acontecer, se acontecer, é no segundo turno da sexta-feira à noite, né, não é no, não é na segunda-feira de manhã, né, que vai acontecer essa, essa notificação. Então, a gente tem que saber o que fazer, né, então, primeiro a gente vai notificar, fazer a notificação imediata, a unidade veterinária local e ao CIPOA da nossa jurisdição, a gente vai aguardar o atendimento da SVO, a gente vai proibir a expedição de qualquer produto do estabelecimento, então não sai produto pronto, não sai caminhão de resíduo, não sai, nada do tratamento de dejetos também, tá, então tudo isso vai ficar esperando a gente ter uma resposta, o frigorífico vai começar os procedimentos de limpeza e desinfecção específicos, né, e que atinjam o agente alvo, que seria o agente da pia suína e clássica ou africana, até o resultado final da investigação, então, não tem mais abate naquele abatedouro e não tem expedição de produtos naquele abatedouro, e o resultado negativo, então, a gente libera pra atividade normal, e se tiver um resultado positivo, não são nós, não somos nós que vamos dizer o que vai acontecer ali naquele frigorífico, né, então a gente vai, deu um resultado positivo, a gente vai aguardar a orientação do serviço de sanidade animal sobre como proceder com os resíduos do abate, como é que a gente vai fazer, porque depende do tipo de resíduo que o abatedouro tem, né, então o tipo de tratamento de dejetos que ele tem, ele consegue segurar aquele tratamento e fazer os tratamentos que são necessários pra não liberar o vírus no ambiente, também é o SSA que vai definir o que vai ser feito com os produtos estocados daqueles dias em que não houve o abate de animais com peçoína, né, com o que vai fazer com os dejetos e os outros materiais de risco, isso vai ser determinado pelo SSA a partir de uma análise, então, do risco daquela situação que a gente, que vai se apresentar, então não é aqui que a gente vai criar uma receita de bolo, ah, daí tu faz isso, faz aquilo, faz aquilo, a receita de bolo é essa, proíbe a expedição de qualquer produto do estabelecimento e inicia procedimento de limpeza e desinfecção e sem abate, sem expedição de produtos até ter o resultado, é isso que a gente no CIF vai fazer, o restante daí já é numa definição superior do que a gente vai fazer a partir do resultado positivo, tá bom? era isso que nós tínhamos para falar hoje, agradeço aí a atenção de todos vocês, agradeço a colaboração dos colegas na elaboração aí de todo esse material, tá bom? Obrigada. Obrigada, Angela, muito obrigada, parabéns pela palestra. E agora, para a nossa última palestra, eu convido a Janice Reis Ciaz Cisanela, ela falará sobre pesticina africana e medidas de bioseguridade nos periodistas. Olá, tudo bom, Janice? Tudo bem. Bom dia. Então, a Janice, ela é médica veterinária, ela é graduada pela Escola de Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais, é mestre em PhD em Virologia Molecular pela Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos, é pesquisadora da Embrapa na área de Virologia Animal, recentemente ela foi selecionada como membro do One Health High Level Expert Panel, que é um painel multidisciplinar da OMS, OIE, MEP e FAO para a Saúde Única. Ela também participa de comitês técnicos de programas sanitários de estilos do mapa e de comitês adotes da OIE, como peste estuína clássica e peste estuína africana. Na rede de especialistas em influência animal da OIE FAO, ela atua como co-chair no grupo técnico da OCLU em influência em rua estuína. Em 2008, 2010, ela atuou como pesquisadora visitante do Centro Nacional de Doenças Animais do Serviço de Pesquisa em Agricultura do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. De 2014 a setembro de 2021, foi chefe geral da Embrapa dos Finos e Atos. A Janice é uma colaboradora nossa aqui do Dicuá, já de uma parceira de vários trabalhos. Então, Janice, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui conosco e seja muito bem-vinda. Então, agora, eu deixo, faço a palavra para você para que você possa fazer a sua apresentação. Muito obrigada, Carla. Saúdo a todos, né, que estão nos assistindo. e no nome da Ana, Viana, saúdo a todos os colegas do Ministério, agradeço muito o convite, para mim é uma honra, um prazer muito grande estar aqui, né, e a gente fez uma apresentação a pedido da BCS junto num curso, né, então, houveram palestras do professor Vizcaíno da Espanha e eu fui convidada para falar sobre bioseguridade em granjas, fábrica de ração e frigorífico. Então, quando a Karine me convidou para falar, eu disse, não, olha, posso falar sobre a questão da bioseguridade. Então, pessoal, a palestra, como eu comentei, né, é sobre persoina africana e medidas de bioseguridade no frigorífico. Então, aqui, até na ilustração do título, também o primeiro, primeiro caso, né, reportado de persoina africana no, em Hong Kong, né, e foi realmente em frigorífico, né, então, a gente vê a importância que é, tá bem? Ok. A importância que é essa vigilância em frigoríficos. Então, assim, como eu falei, eu sou virologista, né, a minha área de atuação principalmente a virologia animal, a virologia de suínos. Então, vamos falar um pouquinho sobre esse vírus aí, tá? Mas principalmente com relação à resistência e por que que ele é tão resistente, tá? Então, ele é um vírus resistente, muito resistente a baixas temperaturas, né, ou a temperatura de congelamento, mas no calor e em condições secas, né, de baixa umidade, ele é inativado. Então, por exemplo, inativado a 56 graus por 70 minutos a 60 graus por 20 minutos, tá? E no pH? Olha só, um pH muito baixo, né, abaixo de 3,9, muito alto, acima de 11,5, tá? E meio isento de soro, ou seja, o soro, né, aumenta a resistência desse vírus, tá? E a resistência pode durar até 21 horas, ou seja, um dia sem soro e sete dias com soro. Então, na matéria orgânica, ele resiste muito, muito, muito tempo, tá? Substâncias químicas, né, ele é susceptível, o vírus é susceptível ao hétero e cloroformio, né, então pode ver ali que ele tem um envelope, então lembra que todos os vírus envelopados, eles têm uma porção, uma parte de gordura, né, nesse envelope, então quando tem solvente orgânico, é inativado, então rompe esse envelope, né, de uma certa forma expõe o material genético, é inativado o material genético e também rompe aquelas espículas ali no envelope que são importantes para a fixação do vírus no receptor da célula e consequentemente infecção da célula. Então, esse desinfetante aí, principalmente hidróxido de sódio, né, hipocloritos, que são desinfetantes fortes, né, formalina, mas a gente tem que lembrar a concentração, né, não é porque eu estou usando hidróxido de sódio que vai funcionar, tem que prestar muita atenção na concentração, tá. Então, lembra que o vírus, lembra por causa das lesões hemorrágicas, né, então lembra que a gente vai ter, vai ter uma associação com hemácia, então vamos pensar aqui como é que vai ser a patogenia disso. Então, por exemplo, o vírus, ele é transmitido por secreção nasal, tá, secreção oral, picada de carrapato, como o Newton falou anteriormente, picada de outros insetos, ferimentos, injeção, então o sangue é um vetor, um veículo, né, o sangue é um veículo muito, muito importante, tá. A infecção do vírus, ali, inicia nas amidas, passa para linfonodo, baço, pulmão, né, replica secundário lá. Então, a maior parte dos vírus são assim, tá, a maior parte dos vírus é assim, eles iniciam a infecção, caem na corrente linfática, né, linfonodos, depois na corrente sanguínea, porque tem essa relação muito, muito próxima, né, da corrente linfática com a corrente sanguínea, aí vai e faz a replicação secundária nesses órgãos aí que ele tem tropismo, tá. E o vírus, ele replica muito bem macrófagos, macrófagos é uma célula do sistema imune que tem em todos os órgãos, né, praticamente, inclusive medula óssea, né, então, e no sangue temos os monócitos, né, e células reticuloendoteliais que são células de vasos, então, lembra que esse vírus replica, então, o sangue está no organismo inteiro, né, porque precisa, né, o animal precisa, então, é uma forma que dá essa viremia tremenda, né, e o vírus, ele pode ser transmitido muito facilmente. Com relação ao tempo de sobrevivência, né, então, uma coisa que eu quero que vocês se lembrem muito, que é muito fácil lembrar, tá, na carne congelada, ele sobrevive por mil dias, mil dias é um número muito fácil da gente lembrar, então, mais de três, né, quanto tempo? Três anos, né, mais, quase, né, então, é como se você tivesse esquecido aquela carne lá no fundo do freezer, eu sempre falo assim, né, então, uma carne com, sem osso moída, tá, 105 dias, uma carne salgada, 182 dias, né, então, assim, miúdos, pele, gordura, o sangue estocado, o sangue por 18 meses, fezes em temperatura ambiente, 11 dias, né, a carne cozida, daí a boa notícia é essa, né, 30 minutos a 70 graus não resiste, tá, mas carne em conserva, né, de uma certa forma, salgada, ela, e o sangue, no caso, né, resiste, então, lembra bem, sangue e fezes, né, várias contaminadas, um mês. Então, tem o dois ciclos do vírus, tá, dois ciclos importantes desse vírus da persina africana, tá, tem o ciclo silvestre, né, que é, que tem o principal, é, ator ali, é o javali, ou, suídeos, né, silvestres, ferais, e o doméstico, o doméstico inclui criação industrial, comercial, e subsistência, tá, então, por exemplo, vamos lá para os javalis, né, o javali, por exemplo, é um animal, é, que tá lá no, no, no meio ambiente, ele tá caçando, ele é um animal super resistente, né, a várias doenças, ele, ele é onívoro, né, então, ele é carnívoro também, ele pode comer carne, então, ele vai fuçar, ele pode comer carne de outros javalis mortos, então, a carcaça. Por exemplo, um caçador que foi caçar, e acabou, abatendo um javali, um outro animal, um outro suídeo, né, pode se sujar, né, de sangue na hora que carneou ali, ou de fezes, então, esse material aí, tanto nas botas, então, o caçador é muito importante, tanto para, para o ciclo silvestre, como no ciclo doméstico também, se, por exemplo, ele é um tratador, ele trabalha numa granja, ou ele tem uma granja de subsistência, né, e pode levar, inclusive, as botas sujas, ou levar até restos, né, de javali para, para alimentar outros animais, tá. Alimentos, né, como a gente falou, no mundo, um dos principais meios de transmissão da peste suína africana é a lavagem, né, então, a gente sabe disso, resíduo alimentar, então, a gente vai falar um pouquinho disso também, e os carrapatos, né, principalmente na África, então, a gente sabe que na África, a África toda está tomada de peste suína africana, né, no passado era mais o lado oriental, né, depois veio mais para o lado de cá, né, ocidental, então, hoje está por tudo, daí foi para a Rússia, Geórgia, Rússia, Europa, China, né, então, é uma fonte grande de transmissão. E no ciclo doméstico é muito importante a questão de transmissão de suíno para suíno, ou de suíno de subsistência para suíno comercial, ou javali para suíno comercial, ou subsistência, né, e todos esses materiais aí que a gente vai falar, inclusive caminhão, outros equipamentos, tá, sobra de comida, então, a gente vai falar um pouquinho disso. Então, o risco muito grande é o sangue, gente, então, o matadouro, né, então, a carne de suíno dispositivo, ela não pode cair na cadeia, tá, por quê? porque o vírus é muito resistente na carne, então, a partir do momento que ele for, que esse animal cair na cadeia, o que aconteceu na China, né, então, eles abateram muitos animais, que a China teve em 2018, foi positivo, né, então, o que que aconteceu? Eles abateram vários animais, esses animais caíram na cadeia, e acabou, isso acabou sendo transmitido para muitas outras regiões, né, onde não tinha. O sangue, como eu falei, o sangue, saliva e fezes também, poderia colocar aqui, de animais mortos, né, como javalis, é, águas e dejetos, né, água, sim, é importante, precisa muita água, precisa, mas é um veículo, tá, o vírus resiste também na água. E dejetos, né, a gente sabe da importância da, da distribuição aí, da não tratamento, da não compostagem, né, isso tudo, a importância disso, em várias outras doenças também. Mosca, tem um trabalho recente dos dinamarqueses, que diz isso, que se o suíno comer 20 moscas mortas, na ração, é capaz de se infectar. Então, a mosca, o que? Ela vai no sangue, não se sabe ainda se o vírus replica no, no intestino, no, no organismo da mosca, mas é onde ela vai, ela vai no sangue, ela vai nas fezes, ela vai na saliva, né, então, o animal, a mosca cai na ração, ela cai no chão, o suíno vai comer, né, então, 20 moscas é suficiente para infectar o suíno. Mosquitos, né, também tem esse estudo dos dinamarqueses, que fala da transmissão de picadas de mosquitos, né, os tomóx, outros desses, que são sugadores de sangue, que pode transmitir para o suíno africano. Ratazana, também é um veículo, né, a gente sabe que a ratazana, ela viaja de uma granja para outra, ela vai na ração, ela vai comer restos, né, ali, então, ela vai transitar, né, vai se contaminar nas patinhas ou na saliva, então, esse vírus, ele é muito resistente, né, em matéria orgânica, e a gente vê, a porca tem 30 leitões por ano, a ratazana tem 200 ratos por ano, então, ratos, então, a gente fala, né, é um exército, então, realmente é um problema sério. A questão da economia e comportamento, é uma coisa que a gente pensa muito, por que tem tanta peste fina africana agora, né, principalmente, como eu falei, na África ela começou a aumentar, antes era restrita em alguns lugares, na Península Ibérica, alguns países, claro, a gente sabe que na América, até no Brasil, né, Portugal, em vários países já tivemos peste fina africana, mas foi erradicado, inclusive na Sardinha, Sardenha, né, lá na Itália, então, mas a gente vê que essa questão do comércio mundial, hoje a gente, a globalização está aí, né, a carne está em todo lugar, os material, produtos agrícolas, né, as commodities, né, então, o Brasil é um grande importador, grande exportador, né, não tanto importador, mas a gente sabe que a China é um país extremamente importador e exportador, né, então, eles fazem comércio com o mundo inteiro, então, é um perigo, né, para a produção de suínos no mundo, eles terem tanta peste fina africana, tanto vírus circulando lá, principalmente porque é um vírus muito resistente. A questão do comércio legal, né, então, a gente sabe, claro, que existem controles, né, mas, por exemplo, o vírus é muito resistente, né, então, quantos dias hoje a gente leva, poderia levar, vamos supor, para dar uma volta ao mundo, né, alguns dias, né, no passado eram meses, né, hoje são dias, a gente pode dar a volta ao mundo se quiser, né, se tiver dinheiro, pode ir, né, então, se você coloca uma carne na mala, você pode levar para vários lugares, claro que você não vai levar um leitão na mala, mas se você levar carne, um embutido, coisa assim, você pode realmente transitar pelo mundo inteiro. Comércio ilegal, né, a gente não pode fechar os olhos e dizer que não existe, né, existe comércio ilegal, não estou dizendo que aqui no Brasil é frequente, mas em vários países no mundo é muito comum, tá, então, eles já pegaram em locais, por exemplo, na Rússia, tem um exemplo, tem uma publicação que diz que a comercialização de carnes frescas, né, em caminhões de uma cidade para outra, né, carnes não inspecionadas, né, que realmente tiveram problemas. Outro problema também muito, muito, muito sério é a questão de pessoas, né, refugiados, né, pessoas que vão de um país para o outro, trabalhadores estrangeiros, né, não só no Brasil, com haitianos, mas também nos Estados Unidos, América do Norte, com pessoas da América Central, América, até do México, né, na Europa, com trabalhadores do leste europeu, ou também do norte da África, e também a questão de turistas, né, pegaram turistas no aeroporto, indo ao Japão, com salame, vindo da China, na Austrália, a mesma coisa, então, assim, e salames contaminados com peste fina-africana, então, isso existe. Então, é a questão do comércio, economia e comportamento das pessoas, né, o mundo está mais globalizado, as viagens estão acontecendo mais frequentemente, a entrada da carne, então, eu estou falando para vocês aqui, como que poderia entrar no Brasil, quais os riscos que a gente tem, tá? A questão dos super vetores, né, transatlânticos, né, as aviões e, por exemplo, tem navios gigantescos, né, com 16, sei lá, 18, 20 andares, não sei, imagina a quantidade de lixo e de carne e de comida que tem que entrar num navio desse tamanho. Então, por exemplo, um navio que está lá fazendo, por exemplo, no Caribe, né, o cruzeiro no Caribe, cada dia tem que sair um container de lixo para aquelas ilhas, né, então, vai mesmo, né, então, e aviões gigantes, então, por exemplo, com muitas pessoas, né, muita comida, também muito lixo que sai dali. Né, a gente já teve no Brasil a situação dessa, né, de lixo, restos de comida de avião, né, fornecer, fornecer, trazer a peça fina africana para o Brasil. Mobilidade das pessoas, né, e também eu posso falar mobilidade de javalis, né, 20, 30 anos atrás, a gente não tinha o problema do javali como a gente tem agora, né, então, o javali no Brasil é um problema seríssimo, não só no Brasil, mas em vários países no mundo, né, na Alemanha é um país com uma biosseguridade muito boa, mas eles têm problema gigante lá de javali. Estados Unidos também, inclusive, com doença de algésbio, né, então, assim, é um problema muito sério para a sanidade suína, né, a questão do javali, por isso que é tão importante esse programa do Ministério aí sobre controle e monitoramento do javali. Então, afinal de contas, quais que são, né, os maiores riscos? Como eu falei, sangue, né, carne, produtos carnes, carnios, fômitos, né, veículos, né, principalmente por causa de fezes, moscas, né, que podem levar, né, rato, água, como eu falei isso, bota, né, pessoas, animais vivos, né, tanto os domésticos como os silvestres, um doméstico, lembra, que tem reposição de animais, né, então, pode haver essa introdução aí. Inclusive, vamos citar bioterrorismo, né, tem alguns casos, você se lembra que um tempo atrás, acho que foi um ano, dois anos atrás, acho que teve as pessoas aqui no Brasil, principalmente no sul, estavam recebendo sementes da China, no correio, né, então, eles recebiam essas sementes, aí ninguém sabia o que era, então, tem até o caso de uma família de Maringá, que plantou e nasceu no jardim, essas sementes lá, que era, acho que, um tipo de mostarda, então, assim, e teve um caso recente de carne na África, tá, que aparecia o remetente, que era da França, mas, na verdade, era um outro país da África, e tinham carnes contaminadas com peça fina-africana, ou seja, bioterrorismo pode acontecer, tá, mas os maiores quais são? Carne, né, esses fômites, né, que é veículo, mosca, etc., né, e animais vivos. O comércio formal, como eu falei, é regulado por regras, existem regras, né, e acordos biomultinacionais, você sabe disso muito melhor que eu aqui, né, então, tem toda uma questão importante aí, que nós temos que responder aos países, quando fazem, quando tem algum problema, e aos organismos internacionais. Questão de animais vivos, né, então, esse é um problema sério, por exemplo, o Brasil importa a genética, né, então, o vírus, a gente tem que lembrar que a peça fina-africana, ela não é explosiva no início, tá, ela pode vir, muito parecido que nem aconteceu lá na, em vários países, na Rússia, na China, e também recentemente na República Dominicana, pareceu uma influência, uma doença da produção, então, assim, no começo pode não aparecer aqueles sintomas clássicos de doença hemorrágica, tá, então, o que que acontece? Muitas vezes, esse vírus, ele pode estar nos animais, vamos supor, e incubar, né, e 15 dias depois, é um período de incubação, e depois aparecer, e mais uma vez, carne congelada, mil dias, tá, e, assim, a gente sabe que as empresas, hoje em dia, elas são multinacionais, né, tanto as nossas agroindústrias, né, como as empresas de genética, de insumos, né, o Brasil importa muito insumo, principalmente da China, importa tripa, né, tripa é um veículo extremamente perigoso, tanto para a PED, né, que é a diarreia epidêmica dos suínos, como para PIRs, como para a pérsula africana, né, e produtos, né, então, a gente sabe, já existem vários trabalhos aí, a questão da ração, da soja, né, que pode transmitir, manter esse vírus. Então, o comércio informal, como eu falei, né, é muito mais fácil transportar uma carne do que animais, então, tem todo um trabalho do setor para aumentar o número de cães, né, principalmente o apoio de agro, a questão das ajudas humanitárias, né, principalmente ajudas da Rússia e da China, para alguns países na África também já foi assim, no Haiti, né, então, chegam, Venezuela, ajudas humanitárias, então, pode ter algum tipo de carne, algum produto contaminado, né, com pérsula. E suínos de subsistência, né, então, é cultural, em vários países do mundo, o pessoal alimenta suínos de fundo de quintal, aí, com lavagem, né, é cultural o negócio. Então, assim, apesar de que, a gente, existe normas no Brasil, né, de proibição, mas realmente isso pode acontecer, e é um risco muito grande para a manutenção desse vírus no ecossistema aí, tá. E esse trabalho que eu vou colocar aqui para vocês é bem, é bem interessante, é um trabalho, a pérsula africana, então, ela está na Rússia desde 2008, né, então, esse aqui é um trabalho que foi publicado com apoio da FAO, tá, então eles perceberam, eles estudaram várias, vários focos, né, e viram quais são os maiores fatores de risco, tá, então os maiores fatores de risco, 38% eram em animais de subsistência, tá, então, por exemplo, e eles, e 30% em javalis, então eles perceberam também um outro fator de risco, no final do verão, verão e outono, para suínos domésticos, né, de subsistência, ou comercial, também 16% das granjas que se infectaram comercial, também tiveram esses fatores de risco, e no fim da primavera, inverno, para o jabali, porque parece que ele fica mais agressivo, com mais fome, né, então ele começa já a buscar comida nas granjas, ou nas casas, nos lixos, nos lixões, né, e também tem um período de caça, né, onde o pessoal caça mais no início do inverno, onde os parques autorizam a caça, né, em alguns países. A questão da baixa biosseguridade, né, a gente sabe a importância da biosseguridade no setor, né, nas produções, alimentação com lavagem, como eu falei, então esse ciclo aí, a gente não pode deixar de pensar, subsistência já vai ali, e trazer essas doenças transfronteiriças, então da Rússia, eles viram muito bem, que de lá foi para a Ucrânia, para a República da Mondávia, Cazaquistão e Letônia, tá, e uma outra coisa muito importante que eles falam nesse trabalho é a indenização, porque muitos produtores não têm indenização, então eles vão manter os animais positivos, eles vão comercializar, né, isso aí começa a distribuir a doença por tudo, né, e desses objetos aí, que é 9%, tá, em 31 casos que foram estudados, 60% disso aí, desses objetos aí, foram à disposição ilegal de carcaça, ou seja, animal morto, que o pessoal faz carneação e deixa aí os restos de comida, da carne, ou dá para cachorro, ou volta para a cadeia ali, né, de outros suínos, e 22 desses foram matadoros ou fábricas, e processamento de carne, então, realmente, matadoros, abatedouros, né, locais de processamento de carne, principalmente por causa da questão do sangue, é muito importante. Então, aqui, também esse trabalho, aqui na figura 6, eles falam muito bem dessas, desses diferentes ciclos, e eles rastrearam muito, sabe, eu achei muito interessante, porque primeiro tem ali, do lado esquerdo de cima, o ciclo da subsistência, do lado direito superior ali, o ciclo alimentar, inferior direito, o ciclo silvestre, e o inferior esquerdo ali, o ciclo da granja. Então, pensa bem, vamos começar ali pelo silvestre, já os animais, os javalis se infectaram por algum, de javali para javali, ou de uma fronteira, veio de um país, um javali entrou de um país, vamos supor, supondo, que veio do Uruguai, né, Uruguai, o javali positivo, entrou aqui, entrou no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, e foi indo, foi indo, né, a caçador foi, caçou, né, colocou isso na, na, na cadeia, né, colocou carne lá no freezer, colocou, né, linguiça, e o resto do, deu ali para os cachorros, e acabou chegando no lixão, e acabou sendo alimentado os outros, então fez o ciclo. Né, e animais de subsistência, né, também essa carne aí foi transportada, abateram, então tem muitos lugares, locais, onde, por exemplo, no Vietnã, eles estudaram isso também, que pegavam vários animais de subsistência, né, e levavam para um frigorífico, então o caminhãozinho ia passando, pegando vários animais, encheu o caminhão, e levava para o frigorífico, né, então isso também foi um fator muito importante na distribuição e na contaminação do frigorífico, tá, e a questão dos navios, né, então está ali naquele, bem em cima ali, os navios, podem, as cargas podem ser transitar por todos, por vários países, então, isso é um ciclo muito rico, né, então todos aí podem entender, né, isso é bem interessante, como pode transmitir. E uma outra coisa, um outro trabalho que eu achei bem importante, aqui é um trabalho lá de Uganda, que eles fizeram esses dois trabalhos, um de 2013 e o outro depois que eles fizeram em 2014, o que é que eles estudaram? Então eles estudaram, levaram animais para, em animais para bate, né, eles pegaram animais no frigorífico e fizeram análise de anticorpos e de antígenos virais, tá, de 181 animais, tá, esse primeiro trabalho ali. Então eles viram que a prevalência foi de 52, quase 53%, tá, de animais que tinham anticorpos, e ainda tinham 12% desses animais, eles estavam ainda com vírus, tá, então foi detectado por PCR. Então, ou seja, o animal chegou no abatedouro, saudável, né, sem sinal clínico, nada, não apresentava nada, chegou lá, foi abatido, né, e por causa desse estudo, eles souberam que 12% deles estavam positivos, né, a carne caiu na cadeia. Aí depois eles fizeram um estudo genômico, né, pra ver da onde, tá, tudo bem, esse, esse matadouro aí de, de Uganda, né, então eles compararam com os isolados do campo, e realmente era o mesmo isolado que tinha, dos animais que foram abatidos, era um isolado que estava circulando, no campo em Uganda, e também era o mesmo vírus que estava, a mesma variante que estava no Quênia, tá, que era um país vizinho, ou seja, então foi introduzido esse, esse, esse variante, essa variante aí desse, do vírus estava circulando, tanto no, no, na Quênia, como em Uganda, né, e os animais estavam resistentes, né, porque os animais acabaram chegando num peso de abate e tal, e foram circulando o vírus e levaram para o frigorífico, tá, um outro, uma outra situação da China, também que é um trabalho de 2018 a 2020, um trabalho bem recente agora, que eles estudaram 176 surtos de peste suína africana na China, e cinco deles, eles conseguiram identificar que partiu de um abatedouro, tá, então, o que que eles falam nesse trabalho? Que a maioria dos abatedouros, eles não dispõem de instalação necessária, necessária para limpar, desinfetar os suínos, os veículos e as pessoas, tá, então, os animais chegam, eles não têm uma instalação com desinfecção suficiente, tá, para inativar o vírus da peste suína africana, não tem funcionamento adequado do sistema interno de limpeza e desinfecção, tá, então, eles fizeram PCR, né, de faca, gancho, latas de sangue, reservatórios, né, todos eles, esses frigoríficos que eles estudaram, tinha positivo, tá, e, esses aí, né, então, portanto, os produtos contaminados saíram para o mercado, tá, e entraram na, na, na circulação, saíram na cadeia, caíram na cadeia, tá, então, o que que, o ministério deles lá, o ministério da agricultura, então, em 2019, porque 2018, começou, o surto, começaram os surtos na China, então, em janeiro de 19, eles começaram, aos poucos, o ministério lá, foi aos poucos implementando algumas medidas, tá, então, em janeiro de 2019, eles começaram a implementar medidas nos abatedores, tá, então, realizaram a detecção de vírus da peste suína africana no abate, tá, e produtos suínos de circulação na China, né, então, e o que que eles exigiam, o que que esse, essa portaria do ministério lá, eu não sei se era portaria, acho que é, que os abatedores realizassem, então, inspeção rigorosa de entrada, e testasse cada lote de suíno vivo, tá, e emitisse, então, um certificado de quarentena, tá, então, no final das contas, no final das contas, né, é um teste de PCR, quer dizer, um trabalho a mais para o frigorífico. Agora, vamos falar um pouquinho de questão de, de efluentes de abatedores, lembra que é a questão da água, né, a questão do sangue, a questão das fezes, né, então, eu achei esse trabalho aqui dos austríacos, que é bem legal, de 2013 também, tá, é qual, qual que, qual o efeito da inativação para diferentes patógenos, inclusive para a peste suína africana, então, tem lá, E. colis, salmonela, costrídeo, brucelas, né, micobacterium, erisipela, prion, né, raiva e tal. Então, o que que eles viram? Então, fizeram vários tratamentos lá, pasteurização, é, como é que chama? pasteurização por 60 minutos, pré-pasteurização e digestão anaeróbica, compostagem, hidrólise, alcalina, né, temperatura a 37 graus, temperatura a 55 graus, né, então, o que que eles perceberam, tá, o que que eles viram para a peste suína africana? É o que tá ali no quadradinho, né, em verde ali. A pasteurização a 70 graus, tá, por 60 minutos a 70 graus, tá, e a compostagem, tá, é capaz de inativar, então, o vírus da peste suína africana. Então, o risco, né, tô resumindo agora, o risco, peste suína africana é excretado nas fezes, né, se cai na composteira, tem uma carga viral muito grande, porque imagina a quantidade de fezes, a quantidade de vírus que é, é, liberado para o meio ambiente, tá. Ele é resistente, então, na matéria orgânica, né, ele sobrevive, né, lembra da questão do congelamento, ele fica muito tempo, sobrevive muito tempo na carne congelada, na carne salgada, né, ele é resistente a mudanças de pH, e certas variantes são muito resistentes, isso o professor Viceno falou, né, são muito resistentes à inativação completa, em pHs, digamos, inaceitáveis, né, para outros, digamos, para outros agentes infecciosos, né, entre 4 a 13, sabe, para eles, para esse vírus da peste suína africana, tá tranquilo. E a medula óssea, lembra que o vírus, ele replica, né, em células do sistema imune, então, a medula óssea, da carcaça de suínos, contém altas cargas de vírus, tá, então, por exemplo, um pernil, né, ou um osso, na carne com osso, etc, né, mas tem, existe luz no fim do túnel, né, gente, como que a gente pode inativar? Ele é sensível à secagem, pode ser inativado por solventes lipídicos, né, lembra do vírus que ele tem um envelope, então, ele pode ser, esse envelope aí ser destruído, né, então, ele não ser infectado, calor, né, a carne cozida, no caso, ela é, ela é bem, o vírus é inativado, né, dejeto, uma hora, com mínimo de 55 graus, um processo de compostagem a 66, a 60 graus por dois dias, reduz, então, seis logs do vírus, tá, então, eles fizeram a, a, na medula óssea, então, eles pegaram pernis, né, e fizeram essa, esse experimento aí com compostagem, esse trabalho de 2004, então, ele, tem, colocaram, e depois, fizeram a tentativa de isolamento viral, né, da medula óssea, depois dessa compostagem, viram que a titulação baixou seis logs, ou seja, é, é, consegue inativar, tá, Então, calor, tá, é o meio mais eficaz de inativação do vírus, tratamento térmico é rápido, consiste, é, uma temperatura de 56 graus, tá, ah, então, eles combinaram, é, tratamento alcalino, né, com hidróxido de sódio, hidróxido de cálcio, né, é, 1%, foi considerado capaz de resultar em uma inativação do vírus a 4 graus em 150 segundos, quando era mais diluída, né, a 0,5%, não conseguiu inativar, 22 graus por 5 minutos, ou seja, precisa, então, associar o processo de hidrólise alcalina, tá, com calor, então, dá um resultado legal. Existe, alguns trabalhos aí, a gente tá querendo até, é, a gente tá com um trabalho aqui pra, pra também, pra financiamento aqui na Embrapa, um projeto, é, da nossa equipe aqui da virologia, junto com a equipe do meio ambiente, com a Ayrton Kuhns, que ele tem um processo, é, um processo de, é, o sistema nosso, que se chama Cistrates, né, que é o sistema de tratamento de ejetos de suínos, então, a gente vai testar pra, pra vírus resistentes, claro que não pra peste suína africana, mas a gente vai usar alguns modelos virais, vírus da mesma família, e outros vírus resistentes, como o vírus da doença de gumbouro, vai fazer um desenho de uma planta piloto, tá, nesse, baseado nesse modelo aqui, tá, pra tratamento de chorume, então, esse trabalho, gente, eles fizeram, tanto pra peste suína africana, como por vírus da doença vesicular, tá, que são dois vírus bem resistentes, tá, então, eles viram, tratamento do chorume, né, é, 100 litros por hora, nessa planta aí, aquecendo, tá, a, na temperatura, 53 graus, tá, num pH de 8, foi capaz de inativar, então, o vírus da peste suína africana foi inativado por essa planta aí, numa temperatura, nesse tratamento aí do chorume, né, 53 graus, graus num pH de 8, tá, então, tem aqui nesse mapa, que é só um resumo final, tá, as vias de infecção, e as vias de expansão, a gente tem que pensar, se o vírus entra no país, ele pode entrar através de animais vivos, pode ser animais que estão sendo importados, ou, por exemplo, estão, estão, estão sem sintomas clínicos, né, até 15 dias ele pode, pode incubar esse vírus aí, carnes, né, produtos aí, ou outros produtos também, né, gente, pode ser vacina, ração, sei lá, equipamento, as bagagens pessoais, as pessoas irem para países e trazer coisa, então, assim, a gente recomenda, tá recomendando para os produtores, eles não, é, permitirem visitas, e as pessoas também não tragam comida na bagagem, é muito importante isso. E a questão da transmissão e tudo isso aí que eu falei anteriormente, né, então, uma das soluções aí é controle sanitário aleatório nas bagagens, né, a questão dos cães, educação sanitária, multa, né, multa para quem está trazendo carne, é, compreender bem as vias de introdução, né, para evitar, detecção precoce, então, a gente vê que o Ministério, é, está muito preparado já, com relação a diagnósticos, né, então, existe todo um plano aí, a questão da compensação, então, muito importante essa relação com o setor privado aí, para a compensação, questão do compartimento, né, também pode ser uma solução, e erradicação, é possível erradicar, tá, os desafios é que tem muito suíno no mundo, né, então, países como a China são positivos, então, metade dos suínos no mundo está na China, e a China é um país positivo, né, então, tem muitas conexões entre as empresas, e é difícil saber a origem, né, a gente, vocês que trabalham com a parte de, de vigilância, sabe que, muitas vezes, não se sabe como que a doença foi introduzida, né, tem até um estudo da OIE que diz que só 4% das doenças, do surto, dos surtos, né, eles conhecem bem direitinho a origem, e a falta de transparência, né, isso é bem legal. Uma coisa que funciona bem nos países, né, a questão da zona suja, zona limpa e zona de transição, principalmente para transporte de animais, tá, vários países europeus estão fazendo isso, então, chega com animais até uma zona suja, tem uma zona intermediária ali de transição, e outra zona limpa, tá, então, por exemplo, não introduzir caminhões, outra coisa assim. Uma coisa que não funciona, né, é fumigar suínos e pessoas, eu já vi isso, até na, no começo da COVID, as pessoas aí falavam, né, que pode ser, é, botar fumigadores para as pessoas, 12 e tal, nada a ver, tá. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar, desculpa o problema aí no início, na verdade, a transmissão acho que estava legal, mas acho que teve ali um, travou um pouco, né, se vocês quiserem mais informações, a gente tem uma página, na nossa página da Embrapa, tem um site específico, tá, sobre a persina africana, com vários links, vários vídeos, e também informações atualizadas de surtos no mundo, tá, um abraço a todos, e estou aí à disposição, mais uma vez, obrigada pelo convite, e estamos aí. Obrigada, Janice, muito obrigada, né, você sempre vem com, com apresentações muito ricas, né, com muita informação, então, parabéns. Obrigada. Peço que você permaneça conosco, tá, eu convido nossos colegas Taqueda, Milton e Ângela, para que a gente possa iniciar a sessão de respostas às perguntas que os colegas nos encaminharam pelo chat, tá, muitas das perguntas já foram respondidas no chat, né, do aí que está ali atrás me apoiando, mas algumas é o que acabaram ficando. Então, tem uma primeira pergunta para o Milton, que é sobre o tratamento de, sobre o abatador frigorífico, como que fica o tratamento de efluentes e águas residuais? Então, essa pergunta, ela foi feita pelo Germano, né, você que estava comentando na sua palestra, na sua fala, quando se faz o abate dos animais a campo, se chama o órgão ambiental para orientar sobre o destino desses animais. E aí, o Germano perguntou sobre o tratamento de efluentes e águas residuais nos abatadores frigoríficos. Você poderia comentar, Milton? Sim, Carla, eu acho que até, na verdade, foi respondido, Carla, pela palestra da Janice, né, mostrou muito claramente que a gente tem, teria que, poderia ter com temperatura, né, lá a 50 graus, né, compostagem, então, na verdade, tem que, se houver, geralmente, o órgão ambiental já exige que haja tratamento, acho que na maioria dos frigoríficos, frigoríficos com inspeção federal, acho que não tem nenhum que não tenha tratamento, né, dos efluentes. Então, compostagem, tratamento, secagem, né, com alta temperatura, a Janice respondeu isso já na palestra dela. Não sei se está, eu precisaria de mais algum complemento que a Janice talvez poderia fazer, por favor. É isso aí mesmo, Newton, a questão, está respondido, né, esse tratamento aí, principalmente a questão do tratamento dos efluentes, né, como é realizado. Ótimo, obrigada, muito obrigada, Patrícia. Nós temos agora duas perguntas para a Janice. A primeira é do Newton, na Sentes Galvão, então, ele pergunta se nesse trabalho que você citou, profeta Milganda, se fizeram PCR de sangue total com EDTA ou de amostras de lísceras? Ah, eu não sei se foi sangue com EDTA, Newton. Obrigada pela pergunta. Boa pergunta. Eu acredito que foi sangue que eles coletaram ali no frigorífico, né, porque foram amostras de animais ali do frigorífico. Então, acho que foi sangue total normal, tá, fizeram a PCR ali. Tanto que eles fizeram o teste sorológico, né, provavelmente eles coletaram a mesma amostra. Mas eu posso dar uma conferida. Vou dar uma conferida. Boa pergunta. Eu não sei responder se foi com vísceras, mas pelo que eu lembro era com sangue. Ok, obrigada, obrigada, E a próxima pergunta é do Rodrigo Andrade Silva. Ele pergunta aqui, já que uma vigilância feita a coleta de sangue para a PSA, não seria melhor fazer logo a virenia dessas amostras ao invés de sorologia? Existem kits para fazer isso na PSA? Muito boa pergunta. Existem vários kits, né, existem vários kits comerciais, todos eles importados, tá, pessoal? Então, a gente está até fazendo um levantamento para saber custos, né, a pedido de, principalmente, a pedido do pessoal do setor, da associação, né, e também porque nós estamos com uma proposta de trabalho aqui para desenvolvimento de testes rápidos para justamente ajudar a detecção em frigoríficos ou em aeroportos, portos, né, então a ideia é a gente desenvolver um teste rápido. Pode ser utilizado, qual era o começo da pergunta mesmo, Carla? Se na vigilância feita a coleta de sangue para a PSA, não seria melhor fazer logo a virenia ao invés de sorologia? A virenia, a virenia é interessante, por quê? A virenia, ela vai dizer que o animal, ele está com o vírus circulando, né, o vírus ainda está ativo, né, então é muito mais em termos, assim, de diagnóstico, né, mas a, o teste, são dois testes importantes, né, duas vias importantes para a gente ter uma resposta, principalmente de dinâmica de infecção. Então, por exemplo, o teste sorológico, ele vai te informar que o animal que teve contato com o vírus, né, já produziu anticorpos e tal, a defesa já, já foi acionada e, mas que indica, né, que teve problema, é uma forma de fazer a rastreabilidade, né, então isso é uma forma importante de rastrear e saber, quem sabe, de onde veio isso, né, principalmente com relação à resposta sorológica e também a virenia vai te dar uma outra resposta importante, né, que a partir da caracterização do vírus, você vai poder ver como lá, aquele trabalho de Uganda e de vários outros, né, qual que é o vírus que está circulando, qual que é a variante, o subgrupo, etc, que está circulando aí, né, então, para trabalhos de epidemiologia é muito importante. Oi, Clara, posso complementar essa questão da Janice? Claro. Dentro do sistema de vigilância, a gente tem que lembrar também, né, Janice, a questão da detecção precoce e da da certificação da ausência da circulação do vírus, né, então, no sistema de vigilância, pelo que a gente montou, a gente vai fazer o ELISA, porque a gente quer demonstrar a ausência da circulação do vírus, então, se a gente não tem a resposta imune, né, no rebanho que a gente está fazendo a vigilância, então, é uma forma da gente certificar a ausência da circulação do vírus, né, e uma vez que e a PCR, né, a gente utilizaria aí para a investigação de casos clínicos, né, onde a gente quer detectar o vírus e quer detectar o antígeno, né, a gente tem que lembrar também da especificidade e da sensibilidade de cada teste, né, então, o ELISA é um teste mais sensível, né, e menos específico, então, a gente roda esse teste dentro do sistema de vigilância, né, se a gente detectar alguma amostra reagente ao ELISA, a gente parte para uma PCR, uma investigação mais aprofundada. Carla, só aproveitando, Carla, lembrando aí que o LFDA, né, tem esse teste, né, na rede, nós temos, né, Taqueda, temos tanto para fazer o PCR quanto o isolamento e também o ELISA, e estamos implementando aí alguma coisa mais nos laboratórios que estão em trabalho para apoiar esse trabalho nos laboratórios que são credenciados pelo Ministério da Agricultura, principalmente laboratórios do Serviço Veterinário Estaduais. É isso, Taqueda? Isso, é isso aí, Nil. Bom, nós chegamos aqui a uma última pergunta do Germano, então, voltando naquela questão dos tratamentos de fluentes, tá, o Germano coloca o seguinte, alguns frigoríficos utilizam no Rio Grande do Sul até 4 milhões de litros de água por dia que vão para as lagoas de tratamento. Como fazer esse tratamento? Não tem como aquecer ou fazer compostagem nesse grupo de águas musculares. Gostariam de comentar essa colocação dele? Sim, Germano, eu gostaria só de, realmente, assim, quando a gente fala, né, disso de aquecer, coisa quando a gente está na realidade do frigorífico, é isso aí, é esse volume de água e, então, assim, o que eu penso ser bem importante no nosso caso como fiscais dentro do abatedouro é que o frigorífico garanta que ele tem capacidade de retenção da água do tratamento por alguns dias, né, até que se tenha o resultado do teste. né, assim, a gente tem algumas normas até que estabelecem isso que tu teria que ter das pocilgas e das salas de necrópsia, uma caixa de retenção que retivesse o resíduo, mas isso não existe nos abatedores. Então, o que a gente aceita, tem como aceitava é que o frigorífico garanta que ele consegue armazenar o volume de água de um dia, dois dias de produção nas suas lagoas, tá, e o que ele vai fazer ali adiante, a gente não tem como dizer mesmo, as possibilidades são essas que a Janice apresentou, tu tem que aquecer, tem que fazer, se eles vão ter que criar um sistema de aquecimento que passe por uma placa e aqueça aquela água antes de ir para o curso da água, eles vão ter que ver alguma alternativa. O importante nesse momento é que a gente saiba que eles possam reter essa água e não destinar essa água antes do resultado do teste. E Carla, só complementando o que a Angela falou, o que tem que lembrar é que pelo menos o resíduo sólido que retira, que geralmente essas lagoas elas mantêm a água naquele local, eu não sou especialista, vocês são especialistas dessa área, mas o resíduo sólido que eles retiram daquele local, daquela lagoa ou do tratamento da água e receba algum tratamento, que seja compostagem que a Janice falou, ou a temperatura um pouco mais alta. Eu acho que aí é uma questão, porque a questão do meio ambiente, eu acho que todo mundo está consciente disso, que tem que ter, a água só volta quando estiver na qualidade adequada, mas no resíduo é importante, no foco do Mato Grosso do Sul, então a gente verificou que tinha pessoas lá que colhiam restos de rumen e jogavam direto na pastagem, então isso não é aceitável, então de qualquer frigorifo, de qualquer local, aquele produto verde jogava na pastagem, então na investigação depois a gente foi observar isso e que era um dos riscos que foram identificados para possivelmente a transmissão do vírus, então qualquer resíduo de frigorífico, ele tem que ser no mínimo receber algum tratamento, uma compostagem, alguma coisa que possa inativar não só o vírus da peste turina africana, mas outros vírus ou outros problemas antes de incorporar isso na pastagem ou para qualquer outra coisa. É, mas tem essa questão, isso o Germano falou ali, que a questão passa a ser a responsabilidade dos órgãos ambientais e a gente acaba não interferindo nessa questão, então a gente só cobra que o frigorífico tenha a certificação ambiental que ele tem que ter, mas a questão do resíduo da água ela é bem preocupante porque você tem o resíduo de sangue na água, então as partículas virais vão estar na água, então a água que está nas lagoas ela vai ter que passar por esse processo de aquecimento porque ela vai ser infectante, por exemplo, o frigorífico que eu fiscalizo eles têm capacidade de segurar dois, três dias o abate e depois disso a água vai para o manancial, ela vai dentro das condições estabelecidas pelo órgão ambiental, mas a gente não tem esse controle do vírus dentro daquela água que o processo passe por um aquecimento, isso a gente não sabe se passa, então no momento que tiver um caso positivo a gente vai ter que realmente focar nessa questão, é um ponto bem crítico assim, porque a água ela tem um resíduo de vírus porque ela tem sangue junto, né? Perfeito. Então, obrigada. A Janice só pediu para a gente retornar naquela pergunta sobre o trabalho de Uganda, né? Se fizeram TCL de sangue total com EDTA ou em amostras de víceras? Sim. Quer procurar o caso, Janice? Obrigada, Carla. Newton, eu procurei, acessei aqui o artigo de novo e realmente foi sangue, tá? Sangue coletado no frigorífico antes do abaixo dos animais, da jugular. Então, assim, o que que eles fizeram? Eles fizeram coleta de sangue no frigorífico, fizeram depois ELISA e depois fizeram PCR também, com a mesma amostra, tá? Então, não foi, não foram de vísceras. Mas, então, assim, os animais aparentemente saudáveis, né? Estavam lá e a carne caiu na cadeia. Ô, Janice, deixa eu só, será que não tem vinculação com aquela cepa atenuada lá da China que fizeram que fizeram a vacina, né? Essa, essa, essa de um gana, não, né? Não, não, não é. Não, é a mesma que estava circulando lá em, porque eu acho que aquela da China, eu acho que é uma da Letônia, né? Aqueles, inclusive, que o, tem uma cepa aí que o pessoal está fazendo a vacina, né? Estão trabalhando numa vacina comercial em formato de isca, isca alimentar para javali, né? Então, eles botam algumas iscas, assim, em alguns lugares. A vacina que eles estão trabalhando é com essa cepa da Letônia, isso que eu sei, né? Que é uma cepa atenuada. Mas aquelas da China, parece que as vacinas que eles fizeram lá não deram resultados muito bons, não. Parece que teve reversão de virulência. E essa que o, que a equipe da Espanha está trabalhando, né? São com iscas, mas é vacina para javali, não é para animal doméstico. Tem problema, né? O problema das vacinas para a peça urna africana é principalmente porque tem, primeiro que tem mais de 20 e tantos, né, variantes, né? E outro problema é que muitas dessas, desses, dos testes que eles utilizaram tem reversão de virulência, tá? Então, por exemplo, utilizar vírus de baixa virulência, muitos deles acabam revertendo, né? Eles vão se adaptando de novo e vão, e vai revertendo. Outro problema é a questão reprodutiva, né? Então, ainda muito problema. Então, é, mas parece que vão ter, né? Vão ter, é, vão ter vacinas, né? Tem grupos nos Estados Unidos, eu sei que o pessoal lá do Departamento de Agricultura está trabalhando, parece que vão ter vacinas em breve. da mesma forma quanto os testes, né? E lembrando, né, que é uma doença, assim, os testes que a Embrapa, no caso, vai desenvolver, vão ser disponibilizados para o Ministério, né? Então, não vai ser disponibilizado para a indústria, não vai ser disponibilizado para o produtor, nada, vai ser disponibilizado para o serviço oficial, né? Para poder usar da forma que for preciso, para ter um teste nacional. Não depender de importação e um teste rápido. Esse teste é 40 minutos. 40 minutos, temperatura ambiente, não precisa nada. E a gente vai desenvolver um aplicativo junto para que seja informado em tempo real, né? Então, a ideia é bem essa aí. Muito bom, Janice. Obrigada. Obrigada a vocês. Bom, pessoal, chegou agora a última pergunta, até pela questão do horário, que vai ser a última pergunta que acabou de chegar no chat. é do Rogério Pau, que fala que nos Estados Unidos estão usando iscas hormonais para javaris machos, que diminuem a sua fertilidade. Tem algo semelhante no Brasil? Ninguém gostaria de comentar? Tá aqui, André. se puder complementar, mas, assim, eu acho que o órgão ambiental do Brasil, ele não autorizou nenhum tipo de utilização desse tipo de isca, né? E que diminua a fertilidade, até por falta de estudo aqui na fauna brasileira, tá? Eu não tenho conhecimento aí desse tipo de autorização no Brasil. Eu também não tenho, não sei. Eu concordo contigo, eu acho que ainda é uma coisa a ser discutida, né? Mas é uma boa ideia. Ok. Bom, pessoal, nós respondemos com todas as perguntas que foram apresentadas no chat, né? Não temos mais perguntas, e já estamos com o horário, já temos o nosso horário aqui estourando, então, vamos finalizar essa sessão. Janice, Ângela, Milton, Taqueda, se gostariam de fazer mais algum comentário, alguma consideração? Eu queria deixar uma consideração, o cara. Eu agradeço aí a todos os participantes, né? E eu faço um lembrete aqui que a Ângela falou na fala dela, né? Que a gente não quer hipersensibilizar o sistema, né? A gente quer sensibilizar os colegas, né? Para ter esse olho clínico nas plantas, e se, caso a gente detectar algum problema, né? Algum caso suspeito, dentro do frigorífico, a gente consiga atender com a apidez e dar a resposta necessária. Mas, aqui, a gente tem que olhar com os olhos de ver, né? E a gente não deve, depois de um curso desse, acho que foi bem produtivo, achar que toda suspeita é uma suspeita de persona clássica africana dentro do frigorífico, né? Eu só queria deixar esse comentário. Um lembrete, né? Muito bem. Carla, eu só gostaria de agradecer também, da mesma forma, e lembrar sempre, gente, assim, o pessoal que trabalha no Vigiagro, né? Tem trabalhado nos portos, nos aeroportos, tem cobrado, né? Então, acho que é importante que vocês façam isso. Cobre das empresas, das empresas que fazem os tratamentos de efluentes, que façam o trabalho adequado. Nos portos e nos aeroportos, nós temos pedido que o pessoal do Vigiagro faça isso, né? E eles têm feito, têm buscado as empresas que fazem o tratamento dos resíduos sólidos que vêm das aeronaves, dos navios. Então, eu agradeço, né? Mais uma vez, a Karine, a Ana e a todos que colaboraram conosco para que a gente pudesse trabalhar nesse evento. Também agradeço todos aí, primeiro, pelo convite, né? Lembrar da gente e agradecer a todos que participaram, mandaram perguntas, né? Parabenizar vocês, né? Desejar, assim, muito sucesso porque vocês estão aí na linha de frente, né? Não é um trabalho fácil, muitas vezes estão sozinhos, né? E a gente sempre precisa de conversar com alguém, de dividir, né? Tirar uma dúvida. E eu acredito que é um trabalho muito, muito importante, né? Todos sabem. E que continuem assim, firmes, né? Contem com a gente que a gente puder ajudar, né? A gente não tiver a resposta na hora, a gente vai atrás e... E mais uma vez, obrigada e parabéns a todos. Parabéns pela iniciativa. Gostei muito de participar e dividir esse momento aí com os colegas. Mais alguém? Bom, então, pessoal, só lembrando aos participantes que as apresentações, elas, no arquivo PDF, serão incluídas no AVA, da ENAB, no AVA e no ambiente do curso, tá? Pra que vocês possam assistir depois. Agradeço a todos vocês, palestrantes, por terem aceito o nosso convite, né? Pra esse evento. Pela dedicação, pelo empenho de vocês em transmitir mensagens claras, por compartilhar o conhecimento de vocês, Toda a experiência, de ver que vocês têm muita bagagem. Parabéns pelas palestras, foram todas excelentes, muitos clarecedores, tá? Obrigada ao DSA, por estar prontamente, por prontamente atender o nosso convite, por participar, pelo trabalho que vocês vêm fazendo e que, necessariamente, precisa ser feito um trabalho em conjunto, né? Desse DSA, a Embrapa, o Vigiado, todo mundo trabalhando junto em prol do que é algo em comum. Agradecemos a Embrapa, que a Embrapa é sempre nossa parceira, já de muitos trabalhos, né? Eles sempre estão disponíveis para nos ajudar, estão muito obrigadas, e isso é muito bom. Então, obrigado a todos vocês que estiveram aqui, tá? Agradecemos a todos os participantes que estiveram conosco durante essa manhã. Se vocês gostaram, curtam lá no canal do Enalo, se inscrevam no canal. Nossa, muito obrigada, tenham um ótimo finalzinho de semana aí, uma boa semana para todos. Obrigada, até logo. Tchau, tchau.